Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu... Já deixei aqui, já mostrei para vocês um pouquinho o que é que tem hoje. Deixa eu... Bom dia para você que está nos assistindo. Boa tarde para aquele que está assistindo gravado. Boa noite. Estamos indo já para mais um episódio dessa série de sucesso chamado Mundo em Pandemia. Minha primeira palavra de hoje é de agradecimento. Agradecer a vocês que sugerem temas para nossas palestras, que debatem conosco. A Girlade, bom dia, Girlade, você está sempre aqui. Muito obrigado pela audiência. E dizer que hoje vamos ter mais um grande debate. Dizer que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma política e eleições no Brasil, com foco nas eleições municipais que se aproximam, que teve sua data modificada por causa do período de pandemia. E temos grandes nomes para falar sobre essa temática hoje. Eu queria convidá-lo a estar conosco nessa manhã e dizer que já temos mais de 14 episódios da série Mundo em Pandemia sobre os diversos temas. E convidá-lo para a semana que vem, vamos ter um episódio extra, na terça-feira pela manhã, sobre aborto, violência contra quem? Na terça-feira, dia 8. E na quinta, continuamos com direitos indígenas, porque os povos originários não são respeitados. Então, fiquem conosco essa manhã. Eu já convido, desde já, nosso parceiro de todas as quintas-feiras, o professor Eron Gordilho, para ficar aqui comigo na tela. Professor Eron, bom dia. Professor Eron, tudo bem? Bom dia, professor Tagore. Bom dia a todos. Mais uma live aí, discutindo esse tema que tem nos preocupado muito, que é a questão da reforma política. Nós assistimos a cada dia, infelizmente, no Brasil, ao lado dessa pandemia, dessa crise sanitária, também uma grande crise política, com políticos sendo acusados de crime, sendo afastados. Realmente, o que traz uma estabilidade muito política para o nosso país e exige urgentemente que nós façamos uma mudança, porque é uma crise de representatividade clara e precisa no nosso país. Nós não conseguimos, ou seja, a classe política está com um problema grave de representação no nosso país. E, por isso, nós teremos a oportunidade de ouvir os especialistas, como o professor Horácio, o professor Jaime Barreiros, e também o deputado federal Antônio Brito, que certamente nos trarão várias luzes em como encontrar respostas para essa crise política que nós estamos atravessando. Eu vou convidar, então, vou chamar nossos convidados de hoje. Primeiro, o deputado Antônio Brito, vou colocá-lo na tela. O professor Horácio Montesquieu. É assim que fala, professor Horácio, seu sobrenome? Daqui a pouco você me corrija, por favor. Vão ligando o microfone, professor Jaime Barreiros Neto. Professora Lilian também já está aqui chegando. Eu estou só... Professora Lilian, tem que abrir sua... Pronto! Professora Lilian está aqui também. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou começar com o deputado Antônio Brito, agradecendo desde já a sua presença, agradecendo a possibilidade de estar aqui debatendo conosco. E dizer, deputado, liga o microfone para a gente, que eu quero saber um pouquinho quem é o deputado Antônio Brito, de onde ele vem, e principalmente, em poucos minutos, em três minutos, quatro minutos, quais são as principais tarefas e desafios que você vem encontrando. Bom, primeiro eu queria mandar saudar a todos, mandar um abraço aí para o nosso professor Trajano, para o professor Heron, e mandar um abraço também de meu pai, professor Eduardo Brito, minha mãe e professora Reginaldo, que estão na escuta. Minha mãe já ligou e, quando a mãe fala, ela assiste o seu programa, as 14 edições, a 15ª, ela está com a mãe lá, mil por hora, me ligou às 6 horas da manhã. E mandar um abraço para todos os alunos da universidade, mandar um abraço também para o professor Jaime, Horácio, Lilian, enfim, a todos que compõem esse nosso debate de hoje. Eu sou administrador de empresas, eu fiz direito também, mas acabei me formando em administração de empresas, fiz pós-graduação na parte de auditoria econômica, trabalhei a maioria da minha parte na área social, eu presidi o Conselho Nacional de Assistência Social, a Confederação Nacional das Santas Casas, a Confederação Mundial das Santas Casas, o Conselho de Lisboa, depois me candidatei a deputado federal, já estou na terceira vez presidindo a Comissão de Seguridade Social e Família, sou o atual presidente, a comissão que trata da saúde, assistência social, previdência social e família, e, além disso, primeiro vice-líder do PSD da Câmara Federal, já fui primeiro vice-líder do PTB, e esse tema é muito caro para mim, porque, apesar do meu foco ser a saúde e assistência social, eu compus a Comissão da Reforma Política de 2013, com 14 membros, na época foram 14 membros, e lá eu me aprofundei, foram quatro meses, 14 deputados somente foram escolhidos, e lá, apesar do meu tema ser diferente, eu acabei me aprofundando também em reforma política e pude acompanhar todo o desdobramento. Então, esse é o nosso trabalho e estou à disposição para o amplo debate. Eu agradeço o deputado Antônio Brito, agradecer o apoio de professora Reginalda por trazê-lo também aqui, por apoiar esse programa, desde sua primeira edição, convidar o professor Horácio, bom dia, professor Horácio, para se apresentar também e falar um pouquinho quem é o professor Horácio que vem lá de Curitiba. Bom dia. Bom dia a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui ao lado de vocês, podendo falar para os alunos da Universidade Federal da Bahia. Eu tive a oportunidade de conhecer, finalmente, a Boa Terra, ao lado do professor Heron Gordilho, e fiquei encantado. Encantado, porque a Bahia tem... superou todas as expectativas. Os meus amigos já falavam muito bem da Bahia e eu fui lá e comprovei que meus amigos eram mentirosos, porque a Bahia é muito melhor do que eles falavam. E fiquei encantado. E eu não posso deixar aqui de lembrar aqui uma história da Bahia, que o professor Heron, no Compede, o professor Heron foi uma pessoa tão dedicada que até carregou cadeira, carregou cadeira para fazer aquele congresso lá na Universidade Federal, esse é um exemplo. Então, bom dia a todos, professor Jaime. Meu nome é Horácio Montesquio, eu sou advogado há 26 anos, fui secretário de indústria e comércio aqui no estado do Paraná, fui secretário de assuntos metropolitanos aqui de Curitiba, tenho um curso de pós-doutorado em Coimbra e aqui pela Unicuritiba. Tenho uma experiência acadêmica e política, vamos dizer assim, um pouco extensa. A minha tese de doutorado, ela se baseou especificamente na política brasileira e na crise de representação. Então, dentro desse cenário, eu acredito que um pouco eu posso contribuir nesse debate diante da presença aqui de pessoas tão ilustres e de conhecimento jurídico ilimitado. Então, eu posso aqui ofertar um pouco da minha experiência. Muito bom dia a todos e desejo um debate aqui muito profícuo e proveitoso para todos. Obrigado, professor Horácio. Eu queria agradecer à Faculdade Baiana de Direito, aos alunos de Ciência Política do professor Jaime, que estão aqui assistindo e prestigiando o programa de hoje sobre reforma política e eleições. Professor Jaime, meu colega da Federal da Bahia, por favor, bom dia e se apresente para a gente. Bom dia, professor Tagore. Bom dia, professor Heron. Também aqui, que está como anfitrião desse evento, não é? E uma saudação especial ao professor Horácio. Prazer em conversar com o senhor aqui, debater. Ao deputado Antônio Brito também. Não só ao deputado, mas também à professora Reginalda, que está aqui acompanhando. Foi minha colega na Universidade Católica, quando eu lecionei lá. E, evidentemente, ao meu mestre, professor Edvaldo Brito, que deve estar acompanhando também. Se não está acompanhando agora, vai acompanhar posteriormente. Mestre de todos nós. E, evidentemente, também mandar um abraço e dizer da minha honra e minha alegria e satisfação estar aqui com a professora Lílian também, que está brilhantando esse evento. Mandar um abraço para todos os meus alunos da Faculdade Baiana de Direito, que teriam aula agora, mas teriam aula muito melhor nessa manhã do que teriam comigo apenas, podendo debater sobre esse tema da reforma política, que é um tema que a gente vai estudar, que a gente está estudando, que a gente comentou, inclusive, na aula da semana passada. Estamos no período eleitoral, então é muito importante a gente debater essa questão da legitimidade democrática. Então, por isso que eu fiz questão que vocês estivessem aqui. e, evidentemente, mandar um abraço também para todos os meus alunos da UFBA. Bom, fazendo uma breve apresentação, eu sou professor da UFBA, da Faculdade Baiana de Direito, lá na UFBA, sou professor do PPGD, junto com o professor Tagore e o professor Heron, a minha linha de pesquisa é justamente na área de democracia, reforma política, direito eleitoral. Eu sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia também, há 14 anos, então estou envolvido diretamente aí nas eleições, e esse ano a gente tem uma eleição com um grande desafio por causa da pandemia e no âmbito acadêmico eu venho estudando o direito eleitoral e os temas da reforma política há muito tempo. No meu mestrado eu estudei o tema da fidelidade partidária, fiz o mestrado já há um tempo, terminei em 2006, depois que eu defendi a minha dissertação, inclusive, a tese que eu defendi lá veio a ser acolhida de certa forma pelo Congresso Nacional, e principalmente pelo Judiciário, pelo TSE, e mais recentemente, em 2017, eu concluí meu doutorado em Ciência Política, Ciências Sociais, quando eu estudei a reforma política. Então, o tema da reforma política foi justamente o meu tema, o tema que eu mais gosto de estudar, é um tema muito interessante, que envolve uma grande complexidade, e é isso que eu vou tentar deixar claro aqui na minha fala, porque às vezes a gente pensa em fazer modificações pontuais no sistema, mas uma modificação pode interferir completamente em outro ponto do sistema, e a gente perde completamente o controle. Ah, vamos adotar voto distrital, por exemplo. Qual é a consequência disso para o sistema representativo? Então, eu vou tentar aqui também traçar, em linha geral, essas questões, e será uma grande honra, uma grande alegria poder debater aqui com tão ilustres convidados e com o público em geral. Obrigado, professor Jaime. Professora Lilian, bom dia, direto da França, falando com a gente. Professora Lilian, se apresenta para a gente, por favor. Está ouvindo? Pronto. Agora, pronto. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos. Aqui estou direto do sul da França, e fim de verão, um dia o frio está indo embora, e eu estudei em Barcelona, na Universidade Mestrado Barcelona, Direito na Universidade Católica da Bahia. Atualmente, eu sou estudante em Direito na Universidade de Ex-Marcelia, aqui no sul da França, uma antiga universidade que foi fundada em 1409, mais ou menos, que é uma universidade prestigiosa. E é um prazer estar aqui com todos vocês, experiência e dia com muita ansiedade, porque esse tema é um tema realmente muito interessante, de abordar o tema das eleições, do sistema de eleição. na França, a gente vai ver como é complexo, mas como é fascinante. Obrigado, professora Lilian. Professor Aron, eu vou direto para o deputado Antônio Brito, para ele fazer sua exposição, agradecendo a todos, desde já, fiquem conosco, tem muitos comentários, Jaime, sua turma está bombando de comentário aqui, continue, mande suas perguntas, daqui a pouco a gente volta. deputado, vou te deixar sozinho na tela, para você fazer sua exposição. Desde já, meu muito obrigado. E agradeço também ao professor Edivaldo Brito, que está nos assistindo. Vou deixar você. Bom, primeiro, queria dar bom dia a todos, dizer que realmente, para mim, é uma honra ter participado desse debate. Eu tenho acompanhado muito desse andamento, desse debate da 14ª edição, minha mãe tem me falado bastante. E eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais prática do dia a dia do Congresso, porque, de fato, como o professor Jaime muito bem colocou, a professora Lília, o professor Horácio, a gente vai chegar na questão teórica, mas o impacto das mudanças que o legislador faz na reforma, em uma lei ou outra, solta ou algo parecido, ele acaba impactando nas eleições seguintes, na vida da população, e isso reflete em momentos como esse, dessa eleição, e por isso, essa correria do dia a dia, exatamente por mudanças que ocorreram em 2017. Hoje, só para dar um panorama geral para todos, inclusive para a professora Lília que está aí na França, o Congresso Nacional está parado do ponto de vista de trabalhos legislativos, de comissões. Nós temos 22 comissões temáticas no Congresso Nacional, sendo duas maiores, a comissão, que é a CCJ, que é a Comissão Finalística, e a nossa comissão, que é a Seguridade Social e Família, são maiores comissões em número de deputados federais, mas até esse momento, nenhuma delas está funcionando esse ano, pararam todas no dia 17 e 19 de março. Portanto, os temas estão todos represados e está funcionando o Congresso Nacional por meio do Colégio de Líderes e é levado o pedido de urgência e os projetos são votados direto no plenário com a Escola de Relatores. Portanto, a maioria dos temas, inclusive a reforma política que está sendo relatada pelo príncipe Felipe Orleans Bragança, que está na CCJ, está parada nesse momento exatamente pelo foco na pandemia. Essa semana, a mesa da Câmara resolveu destravar quatro comissões, a comissão a CCJ, a comissão a CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação e a Fiscalização e Controle, além do Conselho de Ética, que também irá tratar de vários casos que estão ocorrendo no cotidiano. Portanto, o plenário da Câmara hoje está focado basicamente em ações que são debatidas no Colégio de Líderes e a questão da pandemia. Eu, como presídio da Comissão de Seguridade, que é a Comissão de Saúde da Câmara e membro da Comissão do Coronavírus, tenho participado bastante das atividades e recebido este reflexo, como muito bem disse o professor Jair, das decisões tomadas em 2017. Antes, eu vou focar um pouco em 2013, quando eu me assenhorei do tema. Eu fui escolhido, eu era o primeiro vice-líder do PTB, meu partido à época, hoje eu sou do PSD, partido liderado na Bahia pelo senador Otto Alencar e a nível nacional pelo Gilberto Kassab e fui escolhido com 14 deputados federais para compor um grupo de trabalho que desejava, em 2013, fazer a finalização da reforma política, de ontem, reforma política. O coordenador do grupo era o ex-deputado federal Cândido Vacareza e o relator era o que foi ministro e hoje senador Marcelo Castro do MDB do Piauí. E nós discutimos tudo, desde o modelo alemão, o distrital misto, discutimos o distral proporcional, o distritão, todos os modelos, discutimos a questão do financiamento privado, discutimos cláusula de barreiras, foi um amplo debate, foram quatro meses em imersão. Lá estava o Rodrigo Maia, que não era presidente da Câmara, era membro, estava o Espírito de Almin, senador, estava Luiz Herondina, estava Alfredo Cirquiz, Marcos Pestana, diversos nomes que foram escolhidos, quadros importantes dos partidos para que a gente pudesse se aprofundar. E veja, professor Jaime, você muito bem falou, posso chamar de você, no final, a gente acabou fazendo uma digressão sobre vários temas e quase que a gente ia e voltava no tema do nosso modelo atual, porque a gente avaliava esse modelo como um modelo que veio praticamente há 50 anos atrás, implantado, e não conseguíamos sair dele, a gente pensava no distrital misto, que é o modelo alemão, pensava no distrital na lista fechada, e a gente, de fato, a gente votava, e no final das contas, a gente acabava voltando sempre para isso, que havia uma questão da proporcionalidade e a possibilidade das minorias participarem, porque, por exemplo, quando a gente pensava na lista fechada, aí a gente dizia, bom, na lista fechada só se tiver financiamento público, e veja que em 2013, o que mudou completamente na aprovação do financiamento público, ninguém era favorável ao financiamento público naquela época, no máximo, talvez, porque já havia o financiamento público por meio de tempos de rádio e televisão, indiretamente havia o financiamento público, mas a grande maioria do Congresso era favorável ao financiamento privado, até porque haviam ilações de que o financiamento público poderia ensejar um debate na sociedade de retirar recursos da saúde, da educação, para colocar em campanhas eleitorais. Então, naquele período, você vê que muita coisa mudou, e a dinâmica exatamente desse período da reforma política vem na dinâmica da população. Eu acho que o grande cenário de uma reforma política realmente deve acontecer com esse novo normal, porque nós vamos ter que debater tudo novamente, vamos ter que debater a reforma administrativa a partir da posição do Congresso ter funcionado praticamente remoto todo esse tempo. Eu estou indo ao Congresso Nacional todas as semanas, de carro ou de avião, no primeiro período de carro, mas muitos deputados ficaram remoto. Então, vai se discutir a própria estrutura do Congresso, como também vai se discutir a estrutura política após a seleção de 2020, que, para mim, é o divisor de árvores. Tudo que nós fizemos em 2017, com a Lei 13.487 e a Lei 13.488 e da Emenda Constitucional 97, ela tem impacto, teve um pouco nas eleições de 2018, mas terá nesta. Então, eu acho que depois dessa eleição, de fato, a gente conseguirá ter uma nova visão do mundo, porque, como eu estou na área da saúde, essa pandemia, com fé em Deus, a vacina chega em dezembro, tanto a vacina da Fiocruz quanto a vacina do Butantan, a esperança nossa que chega com o registro da Anvisa, e a gente volta ao normal em 2021, mas nós não sabemos se haverá mutação e que as eleições de 2022 também sejarão o impacto econômico dessa pandemia ou mesmo até novas mutações de vírus ou novas ondas que a gente não sabe. Então, a gente vai ter que tentar fazer um novo pensamento a partir desse novo momento do mundo. Por isso, quando nós tratamos das mudanças, e aí eu quero tratar das mudanças ocorridas em 2017, as quatro principais itens, e como isso está ocorrendo hoje na vida como ela é, na vida prática, e que aí todos nós vamos poder debater quais são os debates. Primeiro, a questão do fundo eleitoral. Nós tivemos dois bilhões, foi dividido, e há o impacto real em cima dos pré-candidatos a vereadores e pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, hoje querendo saber quanto você vai ter para custear a sua campanha. Então, hoje, eu sou presidente do PSD da cidade de Jequié, onde está meu título eleitoral, terra da minha mulher, e meu pai, Edivaldo Brito, é vereador e pré-candidato a vereador por Salvador e é presidente do PSD de Salvador. Então, eu estou discutindo com pré-candidaturas quase essa angústia das pessoas de como é que vai aplicar esse fundo eleitoral. Como é que nós vamos, de fato, gastar? Como é que será a prestação de conta desse fundo eleitoral? Porque vocês viram a dificuldade das cotas femininas e o que ensejou nas campanhas de 2018. As três contas que foram abertas do fundo partidário, do fundo eleitoral e das doações, os limites para doação individuais de candidato. Então, as perguntas estão constantes sobre o fundo eleitoral e as pessoas estão muito angustiadas para saber como é que, de fato, elas vão operar com esse fundo eleitoral. A gente já chegou à conclusão que as duas figuras importantíssimas nas eleições de 2020, além, é claro, do próprio candidato e da população que é, de fato, o ator principal, que é quem define o destino das cidades brasileiras e das suas câmaras de vereadores, será o advogado e o contador. Porque se você não tiver neste fundo eleitoral, mesmo que você não venha lograr êxito da sua eleição, você, de fato, terá um impacto importante na sua vida como ela é. Então, isso, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes de primeira instância, todos estão posicionando aí o fundo eleitoral. Então, essa mudança foi em 2017, mas nós estamos tendo um impacto real agora e isso está sendo talvez a primeira eleição onde isso esteja de forma mais incisiva por parte dos nossos pré-candidatos a vereadores e pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito, já que nós estamos com um período de convenção até o dia 16 de setembro. O segundo foi a cláusula de barreira. Isso vai ser o impacto, já houve impacto em 2018, muitos partidos. A ideia é que se haja, haja uma diminuição de partidos, de partidos políticos. A cláusula de barreira, ela vem, isso já foi tratado também em 2013. E veja, praticamente nós fatiamos a decisão em 2013 e tivemos até essa vantagem porque o Rodrigo Maia hoje é o presidente da casa e ele era participante ativo desse grupo de trabalho em 2013 e ele praticamente está conduzindo isso, ele tem muita vontade, é um tema que é muito caro ao Rodrigo Maia e ele está avançando muito na reforma. Se não tivesse havido essa pandemia, com certeza nós já estaríamos com esta nova proposta, inclusive a proposta que foi feita pelo TSE, que é a proposta que chegou lá, inclusive, para esta eleição do PL 9.112, para a mudança do sistema distrital e do sistema eleitoral, com certeza se tivesse sentido a pandemia a gente estaria debatendo isso. Então, a cláusula de barreiras, ela é importante e a gente vai ter isso de forma mais aguçada em 2022, mas nós estamos tendo esse tema agora. O limite de gastos de campanha que já ocorreu antes e que saiu agora, o TSE publicou, você vê, tem algumas distorções de cidades, porque pega o limite de gastos de 2016, tem cidades maiores que têm limite de gastos, que, portanto, são menores do que a cidade, são menores. Então, de fato, vai ser algo diferente. Eu acho que o deputado caiu aqui, deixa eu ver se ele volta. Alô? Pronto, está aqui, estamos te escutando de novo. Ah, pois não, desculpe. é que eu estou no telefone do meu filho, que facilita. Então, para que... Voltando? Não tem problema. Voltou? Voltamos. Congelou um pouco a tela, mas a gente está discutindo. Então, só para colocar a questão dos limites de gastos de gastos e talvez os candidatos pré-candidatos. E é isso, a grande, professor Jaime, professor Horácio, Lilian, professor Heron, o desespero, talvez, é porque as pessoas estão imaginando que o que está saindo no TSE é o que nós temos disponibilidade para colocar na campanha. Na verdade, aqui é o limite de gastos, não é, na verdade, o quanto se dispõe. Então, eu estou atendendo muitos pré-candidatos a vereador, muitos pré-candidatos a prefeitos, não, mas o limite que saiu, por exemplo, cidade de que é 37 mil para o vereador. Mas não é isto, que lá pode ser 29, que dispõe para o fundo eleitoral que é dado para vocês. E aí a gente vai explicando. Então, a reforma política e as mudanças, elas estão ocorrendo e o cotidiano está sendo a pressão exatamente nos presidentes de partido e que eles estão sendo questionados a cada momento e a cada decisão que sai. Então, o limite de gastos, ele está sendo em muitos pensamentos, quase como uma iniciativa de todos achando que aquele é o valor que é necessário para colocar na sua campanha, quando aquilo ali é o limite de gastos. E o terceiro, que eu acho que é o tema forte dessa eleição, vai ser o fim das coligações. Isso muda tudo, viu? Eu, de fato, é tudo diferente, tudo diferente. Vai reduzir muitos partidos. Antigamente, cada um pegava um partido para chamar de seu. Então, cada um pegava uma sigla e no período da eleição, cada um coligava e no final, aquelas coligações saíram 15, 20 partidos e aqueles 15 partidos as pessoas coligavam na principal majoritária. Hoje, nós temos que ter o trabalho e é um trabalho interessante, se continuar assim, claro, com alguns ajustes que teremos que ter para 22, será interessante para a formação, de fato, do conceito partidário e aí até para a mudança de lista ou coisa que eu valha, porque nós teremos partidos discutindo partidos. Então, hoje, a gente senta para discutir e, veja, você tem que fechar o coeficiente eleitoral, senão você não elege um, nem duas, nem três cadeiras para o município, fechar a majoritária, ainda permitindo coligação na majoritária. Então, a grande preocupação hoje é que esse teste das coligações, para mim, é o principal tópico desta eleição, do fim das coligações, ela vai ensejar realmente uma depuração em partidos políticos. E isso não quer dizer ainda que será uma depuração nacional, porque pode ser que um partido pequeno numa cidade, ele seja grande a depender do líder político que o esteja liderando e que compõe a sua coligação da proporcional. Portanto, essas mudanças de 2017 irão ensejar, de fato, o impacto grande nas eleições agora de 2020. E, por fim, eu queria ressaltar a questão da emenda 107. da PEC 107 que nós aprovamos. Eu estive em reunião no Colégio de Líderes com o primeiro vice-líder do PSD, eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, com o Marcos Pereira, republicano, os demais líderes, e com o PP, PL, e nós, à época, decidimos mudar ouvindo especialistas com o ministro Barroso de que não tinha como fazer uma eleição com essa pandemia. E, de fato, é verdade. A pandemia, ela está impactando na vida cotidiana das pessoas. Hoje, nós vamos ter que trabalhar em uma eleição discutindo qual será a decisão da autoridade sanitária do município. Não adianta você querer fazer uma convenção presencial se o município, por exemplo, está no pico da pandemia como ocorre nos Estados Unidos. a Bahia hoje é o segundo estado brasileiro em número de casos novos do coronavírus. Então, muitas cidades estão chegando a esses casos. Então, a diferença de uma cidade como Jiquel, uma cidade como Ipiaú, uma cidade como Itaguaçu da Bahia, que praticamente não tem caso, é muito grande. Então, vai ser uma eleição realmente plural e diferente. Por isso, a mudança das eleições pelo menos permitiu que, a partir agora das convenções, a gente tenha alguma coisa mais fácil do diálogo com a população. E isso, nós vamos ter na mudança de prazo. muita gente criticou no início, muitos prefeitos. Nós vamos ter um grande, e aí, professor Jair, um grande impacto nos tribunais depois, porque nós estamos com medidas de prefeitos recebendo recursos do Covid, medidas de prefeitos recebendo ações emergenciais, ao mesmo tempo que estão num debate eleitoral. Então, isso vai ser, já, um debate pós-eleição muito forte sobre algumas consequências dessa eleição. Então, essa emenda 107, ela irá representar um período novo, inclusive, com a decisão do TSE de liberar os candidatos que estavam com a chamada ficha suja do período de 2012, você vê que já há uma mudança. E vamos ter debates pós-eleição, que aí eu sou um dos 21 negros declarados do Congresso Nacional, da Câmara Deputada, só tem 21 deputados autodeclarados, disse que era 24%, mas declarados só 21 deputados federais negros, nós vamos ter que enfrentar um debate logo na sequência, que são a decisão das chamadas paridade e equidade das candidaturas negras nas eleições de 2022. Pelo meu dado, já tem 15 minutos, eu queria mais uma vez agradecer, dizer que eu tentei ser o mais genérico e próximo da realidade nossa possível, eu vou estar ainda linkado com vocês, vou estar numa reunião agora, tratando exatamente dessas convenções partidárias, mas agradecer muitíssimo o período, a Escola Baiana Direito, meu filho Antônio Ali, estudante, está aqui animado, a UFBA, aos estudantes, eu fui aluno da UFBA, estou muito feliz, a meu pai, a minha mãe que está, mãe é mãe, não estou brincando, professor, ela é assídua, ela está mil por hora, já me liguei, todo dia ela me manda um card, eu fico tranquilo, eu vou estar lá, eu vou estar lá com fé em Deus. Um abraço a todos vocês, cumprir rigorosamente meus 15 minutos, obrigado gente, fica com Deus, eu vou estar na escuta e vou voltar, porque estaremos tratando das convenções partidárias. Fica com Deus, muito obrigado aí pela oportunidade. Deputado Antônio Brito, que fala maravilhosa, eu estava vendo aqui, você viu em família, em peso, seu filho está comentando, o professor Edvaldo assistindo, a professora Reginalda também, está sendo uma manhã maravilhosa, a gente já tinha conversado sobre a reunião que você vai ter, agradecer por estar aqui conosco nessa manhã, eu vou conversar aqui contigo daqui a pouco para ver se você consegue voltar para o debate, mas desde já, muito obrigado, eu vou colocar logo ao nosso lado aqui o professor Horácio, que vai falar logo após de você e dizer que esse debate que a gente está promovendo hoje é a fim de que a política entre também no coração de nossos estudantes, entre no coração das pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigado. Professor Horácio, deixo você, eu e o deputado Antônio Brito, a gente vai ficar aqui no backstage assistindo a sua apresentação. Desde já, muito obrigado. Tchau, deputado. Tchau, um abraço. Bom dia a todos, deputado Antônio, está lá em, a palavra de Deus diz em Êxodo, Êxodo 20 e 12, honra teu pai e tua mãe e com certeza o senhor está honrando o seu pai e a sua mãe e assim como o seu filho, honrará o senhor também. É uma satisfação muito grande estar aqui, reitero, ao lado de amigos, uma saudação especial ao professor Heron Gordilho, meu dileto amigo, professor Jaime, professor Tagore, professora Lílian. E eu, aqui ouvindo o deputado Antônio, eu me lembro aqui de uma passagem de um vereador aqui do interior do Paraná, que ele é uma pessoa assim, bastante humilde, né? E ele nunca havia feito um discurso na Câmara de Vereadores. Então, uma ocasião, as pessoas lhe cobrando uma manifestação, ele procurou um advogado da cidade e falou, olha, eu quero que você redija um discurso para que eu fale na Câmara de Vereadores. Pois, o advogado fez lá o discurso e, inadvertidamente, esse senhor mostrou o discurso que ele faria para o seu colega de parlamento. no dia que ele ia fazer esse pronunciamento, o seu colega subiu à tribuna e disse tudo aquilo que estava no discurso que ele ia falar. Então, perdeu até o objeto daquele pronunciamento que ele falaria, né? E eu estou nessa situação mais ou menos depois do que o deputado Antônio Brito falou, né? Eu não tenho muito o que falar porque ele, né? Matou ali os assuntos principais. Brincadeiras à parte, bom dia a todos. Bom dia, colegas, interessante, ano eleitoral, momento de responsabilidade, momento de debate e eu vim aqui mais para fazer provocações do que respostas. Primeira delas, executivo, disputa para o cargo de prefeito municipal agora nas próximas eleições. Nós temos uma regulamentação da lei 9.504, um artigo 11, que determina que todo o postulante ao cargo de chefia do poder executivo deve juntar no seu registro de candidatura o seu plano de governo. Pois bem, essa é a grande questão, a primeira grande questão que ressalto aqui. Tudo bem, o camarada, o candidato, registra a sua candidatura, fala que vai construir uma 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 ponte ligando Salvador a Lisboa. As pessoas acreditam porque ele disse que vai fazer e tal. Poxa vida, nós vamos de carro até Lisboa, poxa, que beleza. Dá uma paradinha na Ilha da Madeira, segue mais um pouquinho, opa, todo mundo acredita e votamos nesse cidadão. Tem condições de cumprir? Não. Houve um estelionato eleitoral e eu uso essa expressão estelionato eleitoral? Sim. As pessoas acreditam. Por quê? Está registrado no Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça Eleitoral chancelou aquela candidatura. Então, norma ou texto de lei sem responsabilidade, me perdoem a brincadeira, mas é igual greve de aposentado. Não tem repercussão jurídica alguma. Portanto, é a primeira provocação que faço aqui a todos, professor Jaime, um estudioso na área do direito eleitoral e nós temos que encerrar colunas aqui, colegas, e fazer com que esta responsabilidade de cumprimento mínimo das metas seja atendida. É claro que não dá para fazer tudo, por óbvio, mas, pelo menos, traçar uma linha objetiva entre o que se propõe e o que vai ser feito. Por evidente, como, por exemplo, no caso de pandemia, como nós estamos vivendo hoje, é impossível para um administrador público ter feito um planejamento. claro, então, retiramos isso, porque é um caso excepcional, mas, ordinariamente, nós temos que ter esta preocupação, porque, senão, nós temos uma disposição legal que não serve para absolutamente nada. Então, essa é a primeira das provocações. Provocações. Segundo, dentro desse cenário político que foi desenvolvido no Brasil, especificamente nas reformas, o fim das coligações, sobre a minha ótica, é a medida mais salutar que nós temos nos últimos anos, porque, evidentemente, impede que haja um conclave entre partidos para eleição de determinadas pessoas. Ou seja, aquilo que o deputado ponderou, todo partido, todo candidato precisa de um partido para chamar de seu. Aquilo que Raimundo Faoro diz lá no seu clássico, os donos do poder. Também, Vitor Nunes Leal, colonialismo em chave e vota. Então, nós temos ali nessas obras da década de 60, da década de 50, uma atualidade que jamais poderíamos imaginar estarmos tentando superar no dia de hoje. dentro desse contexto de fim de coligações, propostas partidárias, propostas de execução, o cenário que é mais caro do recall eleitoral. Ou seja, se há uma proposta, se há dentro de um partido candidatos que defendam determinada postura ou compromisso, o eleitor assim concordou. E, portanto, é possível que, em caso de descumprimento, seja feito aquilo que é prática no direito do consumidor. um recall eleitoral, chamar a responsabilidade daquele que está exercendo o cargo. Chamar a responsabilidade. Como será feito? Isso também é uma questão para nós debatermos. Estamos aqui para aprimorar o nosso sistema. ponto importante também, saindo agora um pouco desse cenário de compromissos e da legislação. Financiamento de campanha. Fiz algumas palestras para a Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Estado do Paraná e me questionaram se eu era contra ou a favor do financiamento público de campanha. veja, eu não sou contra nem a favor. Eu sou a favor de um aprimoramento. Porque o financiamento público de campanha, nós não jamais devemos nos esquecer que é dinheiro público, que é dinheiro nosso, suado, dos nossos tributos. Portanto, devem ser bem aplicados. Sobre a minha ótica, e aqui fica mais uma provocação, quem é que deve controlar esses gastos? A justiça eleitoral ou os tribunais de contas? Qual é o regime jurídico aplicável a essa situação? Veja, são recursos públicos. E todos nós que militamos na área do direito eleitoral sabemos que as prestações de contas, e não é uma crítica à justiça eleitoral, justiça eleitoral que eu tenho extrema admiração e lito nessa área há mais de 25 anos. Mas chamo aqui atenção, dentro dos prazos estabelecidos em lei é humanamente impossível que haja efetivamente um controle concreto desses gastos. Sem contar de que não há uma fiscalização durante a campanha. vejam aqui alguns municípios do interior do Paraná candidatos a vereador que terão como limite de gastos 12 mil reais 12 mil reais pois bem você chega na cidade está lá o camarada com um movimento de campanha que extrapola os 200 mil reais e o cidadão comparece à justiça eleitoral e diz olha eu gastei 11 mil e 900 reais é eleito a prestação de contas é analisada de forma dentro do contexto formal aprovada as contas então chamo aqui atenção para a própria fragilidade que o tema está inserido aliás deputado disse como é que é feito a distribuição desses valores se nós estamos dentro de um regime jurídico no qual os recursos são públicos financiamento é público eu estou filiado a um determinado partido sou candidato a vereador e quero uma parcela desses valores ingresso na justiça eleitoral e a justiça eleitoral diz o seguinte olha é uma questão interna cópia não podemos nos intrometre e tal e daí onde é que o candidato vai buscar alguma algum recurso que é público fica mais essa essa provocação mais essa provocação e por finalmente né as redes sociais né as redes sociais dentro desse cenário de propaganda eleitoral dentro desse cenário a nossa lei de proteção de dados né que ainda não entrou em vigor mas é possível ele é em si é possível utilizar a lei de proteção de dados internacional então colegas eu vou destinar aqui né os minutos que me restam né para ouvi-los e deixar aí um tempinho para as nossas considerações finais desde já agradeço a todos né recebo esse axé da Bahia e estou me sentindo aqui energizado na minha na minha fria curitiba nessa terra das araucárias muito obrigado obrigado você professor Horácio estava aqui te escutando e vendo a relação com a fala também do deputado Antônio Brito eu vou colocar o professor Jaime aqui de nosso lado que vai ser o próximo a falar professor Jaime bom dia depois da fala do deputado Antônio Brito depois da fala do professor Horácio eu vou deixar com você com a árdua tarefa de seguir e pedir para sua turma estar bombando nos comentários como eu falei pedir para todos vocês se inscreverem no canal dizer o que gostaram fazer seu comentário e principalmente para você que está assistindo assista os outros episódios tem mais três episódios sobre os diversos temas mais variados na área de direitos fundamentais que são importantes todos com grandes nomes com doutores pós-doutores especialistas na área específica daquele assunto então para você que está assistindo se inscreva no canal Jaime não vou falar mais não vou deixar a palavra com você e vou com o professor Horácio aqui para te assistir um abraço bom dia mais uma vez Tabori mais uma vez eu gostaria de dizer que é uma honra uma alegria receber esse convite seu Jaron para a gente estar aqui debatendo esse tema tão importante da reforma política e parabenizar vocês dois pela iniciativa de realizar esses eventos todas as quintas-feiras desde já eu recomendo a todos que estão nos assistindo especialmente aos meus alunos queridos lá da faculdade baiana de direito que hoje a gente não está tendo aula tradicional mas estamos tendo aula muito mais interessante aqui com a participação de todos esses brilhantes palestrantes nesse evento sobre esse tema que é um tema como eu estava dizendo que faz parte do nosso currículo da nossa disciplina de ciência política lá na faculdade baiana de direito gostaria de agradecer e mandar um abraço também ao professor Antônio Brito mais uma vez ao deputado Antônio Brito que é filho do meu mestre Edvaldo Brito pai do meu querido aluno também Antônio foi meu aluno na faculdade baiana de direito interessadíssimo tenho certeza que ele está assistindo aqui também e dizer que depois de ouvir o deputado Antônio e o professor Horácio também a tarefa se torna árdua como você bem destacou da gente trabalhar sobre esse tema e tentar dar algum tipo de contribuição mas como é um tema extenso e um tema que suscita muita polêmica eu acho que a gente pode falar alguma coisa ainda sobre essa questão da reforma política e aí eu vou fazer uma primeira provocação no mesmo sentido do professor Horácio vou fazer algumas provocações aqui já levando para o debate posterior e a primeira provocação é bombástica eu diria precisamos de reforma política realmente olha que interessante que eu estou questionando aqui precisamos de fato de uma reforma política eu digo isso porque o tema da reforma política foi colocado o professor Heron no início da sua fala defendeu de forma enfática inclusive a necessidade de uma reforma política diante da crise de representatividade que a gente está vivendo o professor Horácio colocou muito bem que essa crise de representatividade ocorre no nosso país o deputado Antônio Brito da mesma forma destacou a importância desse debate a importância da gente estar revendo o nosso sistema político e aí eu faço a pergunta por quê? porque estudando para minha tese de doutorado eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar aqui primeiro tema da reforma política é o grande tema nacional e não é de hoje há mais de 100 anos se fala em reforma política no Brasil e se realizam reformas políticas só para a gente ter uma ideia temos sete constituições na nossa história cada uma delas de certa forma representou uma reforma política fora isso uma série de reformas pontuais no século XIX se discutia por exemplo se as mulheres deveriam ou não votar apenas em 1932 esse direito foi conquistado efetivamente de forma generalizada no Brasil falava-se na república se a república deveria substituir a monarquia criticava-se o parlamentarismo chamado as avessas naquela época discutia-se isso é muito interessante se o voto deveria ser secreto ou não se a gente for buscar os anais do congresso nacional as discussões da câmara dos deputados do senado federal que ainda não era federal porque tínhamos ali um estado unitário lá do império veremos que um dos grandes debates é se o voto deveria ser secreto ou não e um dos argumentos que se colocava é que o voto secreto era uma covardia que não seria algo honesto o eleitor esconder em quem estava votando quando na verdade anos depois o ministro do supremo tribunal federal Victor Nunes Leal que foi citado aqui também pelo deputado Antônio Brito escreveu uma obra clássica coronelismo enxada em voto demonstrando que o voto aberto na verdade existia com uma intenção subliminar de controle o voto na verdade era aberto não era secreto não para preservar uma verdade eleitoral ou preservar a honra do eleitor que poderia ser violada caso o voto fosse secreto e ele mentisse mas sim para que houvesse um controle então sempre estamos falando em reforma política e aí vem a grande questão que eu acho bem interessante uma questão filosófica para a gente pensar sempre estamos buscando uma solução mágica para nossos problemas existe uma cultura política de acharmos que com um toque de mágica ou com uma nova lei o chamado fetiche da lei mudaremos a situação e tudo ficará maravilhoso porque nada presta essa é uma questão cultural que eu questiono será que realmente nada presta será que temos que descartar as experiências e experimentar o novo e no outro ponto do outro lado da moeda se formos radicais contra as mudanças não nos tornaremos conservadores mas sim reacionários o reacionário é aquele sujeito também que tem um apreço pelo passado e torna esse passado uma fantasia ele de certa forma é tão fantasioso como revolucionário que acha que tudo vai mudar de uma hora para outra nesse sentido então a parcimônia e a razoabilidade a meu ver representam o melhor caminho temos que mudar sim mas mudar de forma amadurecida de forma bem pensada e de forma sistêmica pensando no sistema na minha primeira fala na apresentação eu falei sobre isso eu destaquei essa questão do sistema muitas vezes a gente busca fórmulas mágicas para determinados problemas e esquecemos do sistema esquecemos que alterando um aspecto do sistema político várias consequências como num efeito borboleta podem surgir e aí eu vou citar por exemplo a questão dos sistemas eleitorais que foi colocada aqui pelo deputado Antônio Brito e que hoje eu vejo por exemplo muita gente no TSE a começar pelo ministro Barroso defendendo o voto distrital misto alemão primeira questão o que é esse voto distrital misto alemão muita gente defende o voto distrital misto alemão e não sabe nem o que é o voto distrital misto alemão conhecido assim com essa definição aqui pela doutrina brasileira é bem diferente por exemplo do voto distrital misto mexicano um não tem nada a ver com o outro ou tem pouco a ver porque no distrital misto mexicano o que é que acontece são 500 vagas de deputado existem 300 distritos no México 300 vagas então são de deputados são preenchidas pelo voto majoritário o mais votado de cada um desses distritos está eleito e as outras 200 vagas são divididas proporcionalmente como no Brasil através de uma eleição proporcional então há uma divisão clara de cadeiras reservadas pelo sistema majoritário e cadeiras reservadas pelo sistema proporcional na Alemanha é diferente porque a Alemanha tem um sistema de voto distrital em que busca se preservar a proporcionalidade o que é que isso significa ao mesmo tempo em que temos os distritos onde o candidato mais votado de cada distrito é eleito temos uma necessidade de preservação da proporcionalidade partidária como acontece no Brasil teoricamente é um sistema perfeito só que extremamente confuso e que gera uma consequência que ninguém está falando lá na Alemanha muitas vezes para matematicamente se garantir essa proporcionalidade e evitar distorções decorrentes das votações nos distritos é necessário que haja a chamada correção o que é a correção vagas suplementares são criadas na Câmara dos Deputados no hashtag para se manter a proporcionalidade depois da eleição então são 500 deputados federais na Alemanha mas às vezes fazendo a conta matemática depois da apuração para que haja uma proporcionalidade específica total o que é que termina acontecendo vagas sobressalentes são criadas sabem o que é que está acontecendo na Alemanha hoje já temos mais de 700 deputados federais na Alemanha que era para ter 500 apenas porque tiveram que ser criadas mais de 200 vagas sobressalentes extras para que a proporcionalidade fosse mantida e mais do que isso os partidos políticos olhem que interessante começaram a combinar entre si estratégias para dividir os votos não lançar o candidato em determinado local lançar um lançar outro os adversários passaram a combinar o jogo para que? para se chegar a uma matemática que permitisse cada vez mais aumentar o número de cadeiras a fim de manter essa proporcionalidade tudo vira um jogo por baixo dos planos sem um eleitor saber e todo mundo sai ganhando porque de 500 deputados a gente pula para quase 800 então às vezes aquelas mudanças que parecem ser bem intencionadas geram efeitos imprevisíveis ou às vezes até previsíveis para alguns mas não para a sociedade como um todo aumentando custos e gerando outros problemas fora o seguinte estudando para a minha tese eu li alguns artigos alemães criticando o voto distrital misto de lá que o Brasil quer adotar com o seguinte argumento menos de 20% dos alemães sabem como funciona imaginem com todo o respeito ao Brasil a nós brasileiros se os alemães não entendem o brasileiro que vai entender me digam aí se aqui no Brasil infelizmente os níveis de educação são muito menores do que o da Alemanha há uma muito menos estudo aqui no Brasil do que lá o eleitor vai entender cada vez menos e perder representatividade na sua escolha e o que foi alertado aqui foi o que? crise de representatividade o eleitor não se enxerga nos seus representantes isso pode piorar a gente pode querer mudar e piorar as coisas então esse é um ponto temos muitas vezes a defesa da necessidade de reduzir partidos políticos essa é uma outra questão e aí pessoal como eu disse tudo tem uma lógica a nossa construção de 88 na verdade o sistema político dela foi fundamentado em um livro que eu vou pegar aqui esse a democracia de Hans Kelsen eu não sabia disso foi lendo esse livro que eu percebi Hans Kelsen nesse livro diz só existe democracia com partidos políticos só a ilusão ou a hipocrisia pode estabelecer um sistema político sem partidos nesse livro Hans Kelsen defende a proporcionalidade que já era um debate do século XIX lá no século XIX na Inglaterra tivemos um debate histórico que Walter Costa Porto relata muito bem em um artigo que vocês podem encontrar na internet o ex-ministro do TSE Walter Costa Porto um debate travado entre Walter Bajot e John Stuart Mill a Inglaterra tem um sistema parlamentarista de governo vocês sabem no parlamentarismo há uma necessidade de estabilidade maior do parlamento porque o primeiro ministro governa enquanto tem a maioria o que é que Bajot defendeu voto distrital porque o voto distrital tenderia a reduzir a quantidade de partidos porque os partidos mais fortes tenderiam estatisticamente a ser beneficiados porque apenas o mais votado de cada distrito seria eleito e aí haveria uma tendência dos partidos pequenos não conseguirem eleger deputados e assim mantendo-se uma maioria de um determinado partido haveria uma tendência com o tempo de um bipartidarismo Maurício Diverger fala muito sobre isso é uma das leis de Diverger e aí você teria de forma mais clara uma maioria e uma minoria garantindo desculpem aqui minha filha chorando garantindo assim uma estabilidade do gabinete só que a Inglaterra por maior que seja a população inglesa é um país relativamente homogêneo é um país onde não há tantas distorções como o nosso tanto multiculturalismo como o nosso e mesmo assim George Stuart Mill defendeu que era importante o sistema proporcional porque ele garantiria a representatividade das minorias e hoje eu vejo muita gente no Brasil defendendo o voto distrital como uma solução qual seria a tendência do voto distrital reduzir a quantidade de partidos políticos reduzir a representatividade dos partidos menores que teriam mais dificuldade de eleger deputados isso é bom? estamos falando de um país de 210 milhões de habitantes com mais de 150 milhões de eleitores 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados 26 estados e o distrito federal um país multicultural com divergências ideológicas claro não tão grandes como outros países mas também temos grandes divergências culturais raciais e a tendência seria o que? com voto distrital concentração de poder a nossa constituição voltando a Hans Kelsen Kelsen defende sistema proporcional representatividade das minorias defende voto através de partido político tudo o que temos na nossa constituição hoje na constituição de 88 Kelsen já defendia apenas uma coisa divergimos Kelsen a favor do parlamentarismo que era a ideia inicial dos chamados notáveis que foram convidados por José Sarney para apresentar um projeto de constituição para o Brasil projeto esse que foi abandonado por Ulisses Guimarães havia uma defesa do parlamentarismo que em tese daria uma melhor dinâmica a esse sistema de governo o parlamentarismo foi derrotado por uma questão também cultural a gente tem que lembrar que vivíamos um período de mais de 20 anos sem votar para presidente da república a redemocratização do Brasil foi incentivada muito em virtude da campanha do voto para presidente a direta já em 84 e falar em parlamentarismo não era o correto naquele momento o presidencialismo venceu depois tivemos um plebiscito em 1993 e mais uma vez a república presidencialista foi vencedora nós temos a cultura do presidente da república que já era denunciada lá mais de 100 anos por um cônsul inglês chamado Ernest Hanblock que em 1915 escreveu um livro desafiador cujo título é sua majestade o presidente do Brasil ele já denunciava na república velha o excesso de poder que o presidente da república tinha no Brasil então o que é que acontece temos um sistema que foi pensado de uma forma sistêmica porque o sistema proporcional ele leva a um pluripartidarismo leva a um pluralismo político que está previsto como um dos fundamentos da nossa república no artigo 1º da constituição a uma representatividade das minorias e hoje a gente pensa em mudar esse sistema para um sistema alemão que a própria alemanha já começa a questionar se é bom ou se é ruim um sistema que seria ainda mais confuso a pergunta é falta o problema é institucional ou o problema é cultural falta o povo conhecer o sistema proporcional de lista aberta ou o sistema que é ruim eu particularmente acho que o sistema não é ruim todo sistema tem problemas o nosso também tem mas o maior problema dele é o desconhecimento é o eleitor votar em tiririca achando que está dando um voto de propesto e eleger um deputado que foi que estava respondendo criminalmente no STF e que bancou a candidatura de tiririca e que foi eleito só porque tiririca foi um campeão de votos isso que está errado a falta de conhecimento em torno do sistema mas aí vocês podem estar me questionando então você não é a favor de reforma nenhuma não vou ser radical não vou ser reacionário reformas são importantes mas reformas pensadas de uma forma sistêmica gradual como por exemplo as reformas que já foram realizadas em 2017 que foram salientadas aqui pelo deputado Antônio Brito a gente terá que aguardar agora a eleição de 2020 para ver como vai funcionar por exemplo o fim das coligações o fim das coligações nas eleições proporcionais benéfico a meu ver haverá um impacto na redução do quadro partidário talvez mas em relação a partidos que realmente não tem representatividade os partidos representativos continuarão a eleger deputados no sistema proporcional preservado aqueles partidos que não elegiam ninguém só elegiam por causa da coligação e que terão mais dificuldade então a gente vai mudar vai dificultar vai mas vai preservar uma ideia de proporcionalidade e vai aumentar a identidade do eleitor com o partido o partido vai ter que se esforçar mais vai ter que vender a sua imagem o seu programa ou então não vai eleger candidatos as elegendas de aluguel tendem a reduzir com o fim das coligações assim como a emenda 97 ao retirar o fundo partidário de partidos que não atingem um número mínimo de votos sem entretanto proibir que ele funcione essa emenda 97 foi muito bem colocada porque não mata o partido o partido vai ter chance de se recuperar se ele realmente tiver viabilidade mas também impede que se crie um partido como uma empresa privada de família em que o partido não elege ninguém mas recebe dinheiro público para ser gasto à vontade pelos dirigentes partidários como acontece hoje no Brasil porque esse fundo partidário pode ser gasto até em alimentação alimentação de quem? dos dirigentes partidários nas reuniões é só você fazer uma reunião todo dia num restaurante mais caro da cidade às custas do dinheiro público isso tem que ser repensado também esse tipo de mudança é que tem que acontecer para garantir o melhor aproveitamento do dinheiro da sociedade meu tempo já está estourando agora você tem cinco minutos para concluir professor Jair eu estou me empolgando aqui estou falando muita coisa mas a gente vai ter ainda como debater mais então mudanças desse tipo são importantes mas não mudanças muito radicais uma mudança que eu acho que poderia ser pensada para o Brasil e aí eu já deixo a provocação para a professora Lilian que vem logo a porta de mim é pensão semipresidencialismo no estilo francês onde mantemos a figura do presidente da república eleito porque é uma questão cultural do Brasil mas enfraquecemos o poder dele porque hoje a gente espera tudo do presidente e nos decepcionamos seja quem for o presidente ele é um polarizador hoje da disputa política e não um aglutinador como deveria ser é um presidente eleito onde a sociedade deposita a esperança de que ele será o salvador da pátria aquela história da fórmula mágica e dessa forma temos sempre um problema de legitimidade porque o presidente sempre vai decepcionar esse que é o grande problema ele não vai resolver todos os problemas que são seculares de 500 anos do país em 4 anos ou 5 é impossível ele já começa a pensar na reeleição é eleito com um programa muda o programa já no meio do governo para ser mais populista esse é o mal que a gente tem que pensar em resolver no Brasil essa é uma reforma necessária outra reforma que foi pontuada pelo deputado Antônio Brito importante a questão da representatividade que o professor Horácio também salientou vamos pensar numa maior representatividade de negros e de mulheres hoje nós temos uma legislação hipócrita que reserva 30% das vagas às mulheres mas ao mesmo tempo não viabiliza que essas mulheres sejam eleitas a mulher não vota em mulher a problema das mulheres está aí para todo mundo não é assim se você não dá condições de competitividade iguais não há possibilidade de disputa a mulher cumpre tabela nas chapas mas não recebe dinheiro não tem tempo de TV não tem incentivo por que não pensarmos por exemplo numa reserva de vagas e não numa reserva de candidaturas e aí é aquela história uma solução liberal o partido político se quiser lançar só homem que ele lance problema dele mas em compensação ele vai deixar de disputar aquelas vagas reservadas para as mulheres essas vagas vão ser disputadas a tapa o partido vai buscar mulheres competitivas e não qualquer uma porque não vai querer perder para o outro seria uma solução muito mais inteligente do que essa solução mentirosa que existe hoje e que muita gente acredita que funciona então são esses tipos de mudança que a gente tem que começar a pensar mas lembrando o seguinte sempre para encerrar há um sistema político uma mudança interfere na outra às vezes uma mudança inofensiva gera um grande transtorno e piora tudo não existe fórmula mágica a grama do vizinho sempre é mais verde mudar sim mas mudar preservando a experiência a tradição não no sentido de ser um reacionário mas de buscar aquilo que é bom e aperfeiçoar aquilo que é ruim para que se torne bom e não buscando fórmulas mágicas que de uma hora para outra teoricamente podem representar grandes soluções mas que na prática podem piorar bastante qualquer sistema político então a gente ainda vai ter oportunidade de debater mais no evento de hoje e eu passo a palavra ao meu amigo Tagore Professor Jaime eu estava aqui observando não só a sua fala mas eu estou vendo que eu tenho muito material para o debate que está por vir eu já coloquei o professor Alílian aqui de nosso lado professora Alílian o professor Jaime botou botou fogo na fogueira entendeu acendeu o fósforo eu vou eu vou deixar eu vou deixar você explicando para a gente o sistema francês modelo francês e depois a gente volta com os comentários do professor Heron professor Jaime eu vou ficar aqui no backstage assistindo a sua apresentação desde já obrigado obrigado também a turma e continue com a gente gente se inscreva no canal e manda pergunta a turma de professor Jaime joga joga fogo também fogo no parquinho muito bem bom professor Barreiros Neto que introduziu um pouco o sistema francês eu tive a ocasião de ler uma crítica de Lintz que definiu muito bem Juan Lintz que definiu o sistema parlamentar e o sistema presidencial que o sistema francês é um sistema híbrido ele é parlamentar presidencial no sistema presidencial o governo o presidente tem é o chefe do poder executivo e tem muitos poderes né ele ele fica acima dos outros do parlamento ele é acima dos outros poderes e no regime semi presidencial existe um equilíbrio na verdade esse sistema é nessa preocupação de ter um equilíbrio porque o parlamento tem tendência a quando ele é acima do presidente do executivo ele tem tendência a criar coalição a fazer os partidos se ligarem e para governar para o presidente governar é muito difícil por essa razão na França houve uma mudança porque o parlamento começou a ter muito poder e o que acontecia é que o presidente ficava na impossibilidade de governar e havia uma moção de censura e a assembleia era dissolvida e ter que fazer outra votação o presidente tem o poder de dissolver a assembleia e atualmente o parlamento é responsável pelo governo ele responde juridicamente pelo governo e Littes ele insiste sobre os perigos causados por esses conflitos de legitimidade específicas do regime presidencial a eleição do presidente ao sufrágio universal direto ou indireto é para dar uma legitimidade democrática e ele tem que fazer tem que estar em face ao parlamento ele detém uma legitimidade popular mas os parlamentares especialmente quando eles pertencem a partidos disciplinados que oferecem políticas alternativas claras eles dispõem de uma legitimidade democrática mas essa situação é importante quando a maioria a maioria dos parlamentares sustenta uma política oposta a do presidente então como vimos isso é uma causa de instabilidade do governo alguns países que adotaram o regime o sistema político presidencial como o Chile Bolívia e Venezuela mostraram que essa situação que essa situação e nessa situação a intervenção das forças armadas conduz a uma interrupção mais ou menos longa do sistema democrático nesses países quer dizer a maneira de resolver os problemas e esse é o sistema político da França agora o que acontece atualmente é que estamos tendo uma crise da representação política os franceses normalmente eles votam eles são fidelis à votação mas recentemente existe uma grande desafetação pela eleição porque eles não acreditam mais nos políticos no homem político os únicos o único homem eu tinha previsto um um quadro mostrando uma sondagem uma uma sondagem e nessa sondagem o 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 aqui na França o conselho general o conselho geral também deputados também não tem não tem confiança às vezes ele nem conhece nem sabe quem são os deputados então quais são os tipos de eleições que temos aqui na França temos oito tipos de eleições temos eleições municipais eleições cantonais 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 equivale ao distrito antigo distrito antigamente depois da revolução tinham foi dividido geograficamente a circunscrição eleitoral e tinham o distrito atualmente não existe mais atualmente são cantão e o outro é arrondição para as cidades como Paris e Marseille as cidades grandes e exatamente justamente nesse cantão nesses cantões em um cantão tem a eleição estilo distrital porque não existe essa palavra essa terminologia voto distrital a terminologia que se utiliza na França se chama maioria absoluta é o voto de maioria absoluta e proporcional depois do cantonais temos as regionais que também o conselho regional o conselho regional também é muito próximo da população é o conselho regional que se ocupa da adoção é o presidente do conselho regional que vai dar uma subvenção para o estudante vai dar uma subvenção para um projeto um projeto de evolução um projeto de agricultura de proximidade ele é bem próximo da população em quarto lugar já temos as eleições nacionais a legislativa senatorial presidencial europeia e o referendo o referendo é usado excepcionalmente houve alguns casos de a utilização do referendo que é usado de forma muito excepcional o que essas eleições municipais para eleger designar os membros do conselho municipal o prefeito o mer e os adjuntos com cidades de 3.500 habitantes o voto é majoritário plurinominal a dois turnos os municípios com 3.500 habitantes tem voto proporcional lista de dois turnos sem alguma modificação possível da lista as eleições cantonais a cada seis anos vamos para a eleição presidencial presidencial cada cinco anos sufragio universal direto escrutínio uninominal voto majoritário em dois turnos quem pode se apresentar qualquer cidadão maior de idade sem as mesmas as mesmas condições que são exigidas no Brasil sem problemas com a justiça e não precisa pertencer a um partido político foram por exemplo na França Macron ele não tinha um partido político ele criou depois se candidatou se retirou não estou de acordo vou criar vamos junto quem quiser vir comigo venha o que aconteceu Melanchon também ele disse se eu me apresentar pelo tal partido ecologista eu não vou ter voto porque todo mundo vai votar ecologista porque ele é um pequeno partido ele se retirou também e teve 17% dos votos Melanchon que ninguém esperava então isso é para também ter outra condição é de obter 500 assinaturas 500 patrocinadores 500 padrinhos vamos dizer e esses padrinhos esses patrocinadores são os prefeitos os maires das comunas das cidades pequenas do exterior do Donton dos departamentos ultramar marítimos da França e as pessoas tem que ter 500 por que que eles colocaram essa condição porque antes dessa condição muitas pessoas se apresentavam para para presidencial com ideias lufocas por exemplo pode ser lufoca para 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 nós que estamos lá tentando resolver coisas mais sérias mas para eles talvez seja importante não é uma crítica por exemplo Cindy Lee Cindy Lee foi uma candidata que se apresentou ela era fazia striptease e se apresentou é todo o direito que ela tem normal para defender o prazer é ótimo também teve outro candidato que se apresentou para defender o o sistema a biologia o sistema biológico a nossa biosfera o nosso o clima a natureza a biodiversidade mas ele se apresentava vestido de abelha tudo bem também tem direito de se apresentar mas eu acho que a gente vive momentos assim muito sérios e tem um tem 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 outros meios de as pessoas expressarem as ideias e que não seja uma presidencial então para isso tem que ter 500 assinaturas outra condição também é que um estrangeiro não pode se candidatar claro para a presidência mas se ele for naturalizado pode é o caso do por exemplo Manuel Valls ele é de Barcelona ele é catalão da Espanha ele podia se apresentar não é? porque ele é naturalizado francês esses candidatos todos beneficiam quando eles depositam o o dossier de presidência para a candidatura quando eles se candidatam é no conselho constitucional eles então são aprovados quando eles são aprovados eles recebem um budget um um certo limite de dinheiro do Estado para financiar a campanha mas a campanha é muito muito é expectada muito analisada depois todo mundo vai ter que prestar contas todo mundo prestar contas então para isso eles colocam um mandatário para cuidar das contas de tudo que eles fazem porque é muito investigado essas essas listas de de padrinhos foi criada foi no ano de teve uma publicação esse ano teve a publicação integral das eleições de 2017 todo mundo pode ver é pública Macron por exemplo teve 1829 padrinhos e Melanchon 805 tem candidatos que não conseguem teve um ano que o a extrema direita não conseguiu o interesse na verdade o interesse da nação prima lógico antes de tudo quando a gente elege um político para nos representar a representação direta o interesse nasceu da nação mas o interesse local também é importante certos dizem críticos dizem que essa ideia é falsa porque conhecemos casos onde o interesse de uma localidade entra em conflito com o bem-estar nacional são modalidades de gerar o governo de decidir essas essas questões e por isso que o sistema parlamentar pode se apresentar semi semi apresenta algumas avantagens uma coisa interessante que eu encontrei na leitura de links foi essa crítica essa crítica do ele analisou então como eu disse o regime parlamentar presidencialista ele disse que o pecado da democracia é o voto porque ele cria um princípio de transitividade esse princípio de transitividade foi descoberto por condorcer condorcer e analisado por Kenneth Arol ele fez Kenneth Arol morreu com 95 anos americano ele demonstrou que um dos paradoxos mais retornantes das ciências sociais é esse essa transitividade a democracia o voto o processo de voto porque a votação sofre de um certo número de defeitos impossíveis a corrigir principalmente o princípio esse princípio para dizer como Arol não existe processo de voto que permita de traduzir as preferências individuais e preferências coletivas por exemplo se pedimos ao eleitor de desapartar por seus próprios meios os candidatos Paulo João Maria Paulo prefere Maria mas João pode João pode preferir Paulo Maria e Maria pode preferir Paulo então a gente tem duas duplas AB PC AC A pode ser preferido AB BAC etc 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 e continua é o que chamamos isso é a não transitividade dos votos em 2002 aconteceu o paradoxo de Arol a não transitividade dos votos foi quando Jean-Marie Le Pen um candidato da extrema direita perde diante de Jacques Chirac porém tinha Lionel Jospin que o socialista tinha Chirac da direita e o extrema direita Le Pen quem ganhou foi Chirac porque segundo as sondagens seria eleito Jospin o socialista se enxergasse diante de Chirac mas só que existe na França existe um problema que a direita provoca a esquerda e a esquerda também provoca existe uma grande provocação e o que causa uma revolta dos eleitores do cidadão com as provocações da direita e do socialista e eles acabam votando extrema direita mas o francês vota extrema direita por contestação porque quando ele chega no final quando tem os dois turnos quando tem dois candidatos o extrema direita e outro ele vota pelo outro por enquanto ele nunca vota extrema direita mas ninguém nunca sabe nunca se sabe o que pode acontecer esse jogo está ficando perigoso e muitas listas alternativas tem aparecido esse ano esse ano em 2007 quando o presidente Macron foi eleito uma das promessas foi de instaurar um pouco de proporcional nas eleições diminuiu o número de deputados acontece que nada foi feito ele se aliou com o centrista e o que aconteceu até hoje não ouvimos falar dessa o cidadão francês está pedindo proporcionalidade um pouco mais de justiça porque é um modo de um escrutínio que é proporcional que é um pouco mais justo né em forma na verdade tem um escrutínio majoritário escrutínio proporcional e escrutínio misto que tem vários um misto ali a elementos do sistema majoritário e proporcional então macrô prometeu um pouco de proporcional só que até hoje não ouvimos falar tem 85% de chance que seja enterrado porque de última hora ninguém vai fazer uma uma proposição de de mudança seria muito difícil mudar de de repente porque tem que teria que suprimir algumas circunscrições eleitorais e isso não é vantagem as pessoas o cidadão já revoltado podia dizer que é complô estão fazendo alguma coisa por baixo do pano tudo isso é muito muito arriscado então já morreu não vai não vai existir outra coisa também porque que o francês se desconfia não dos políticos porque não tem confiança essa crise da responsabilidade política porque a natureza do francês por natureza ele já é desconfiado ele já desconfia da família desconfia dos amigos desconfia não tem confiança então também não tem confiança no homem público existe algumas ideias alternativas para esse sistema eleitoral para evolução porque o sistema eleitoral lógico está evoluindo e vai evoluir em 2015 eu tive a oportunidade de assistir a um filme muito interessante que me marcou profundamente o filme se chama Demain quer dizer amanhã e nesse filme é um documentário de Cyril Dion e Melanie Laurent que é uma atriz esse mostra um pouco de soluções a serem resolvidas crises ecológicas econômicas sociais ele fez uma pesquisa em dez países e ele achou que essa maneira de eleger por exemplo o cidadão a maneira de eleger do futuro seria como você abre uma lista eleitoral uma pessoa que é elegível você escolhe tira a sorte faz um sorteio aqui sortia essa pessoa essa pessoa é elegível essa pessoa não tem problema de justiça então ela que vai ser presidente normalmente nessa pesquisa nesse documentário seria uma boa solução porque a pessoa investida neste cargo ela daria tudo ela daria o máximo para dirigir e governar então essa é uma das reflexões que não é uma proposta não é uma uma sugestão de mudança de sistema porque não existe sistema perfeito não existe um sistema que não tem os seus defeitos o que estamos aqui é simplesmente analisando desenvolver o nosso senso crítico como eu sempre gosto de descobrindo analisando e procurando soluções viáveis para um futuro de paz equilibrado onde o cidadão encontre e desenvolva o bem-estar social obrigado professora Lilian muito obrigado eu estava aqui escutando que foi foi muito boa incrível viu sua apresentação parabéns viu estou vendo que desde o mestrado para cá estou vendo sua evolução enquanto professora eu fui orientador de professora Lilian lá na Universidade Autônoma de Barcelona e eu estou aqui dizendo com muito prazer o quanto amadurecido eu vi o seu debate de hoje eu vou convidar então desde já o professor Heron para ficar aqui do nosso lado professora Lilian vai aguardar um pouquinho daqui a pouco a gente volta para o debate professor Heron temos muito pano para manga hoje professor Heron ele era um entusiasta para fazer esse episódio de hoje sobre reforma política eu queria deixar aqui meu abraço para Heronzinho Heron filho sobre o debate eu queria também trazer aqui a turma do professor Heron que eles colocaram aqui professor Heron deixa eu colocar aqui professor Heron está aqui escrito manda um abraço para sua turma de hermenêutica da Oxal disse a Larissa Martins então está aí na tela o nosso abraço daqui a pouco o professor Heron vai dar o abraço dele também mas eu acho que a gente tem muita coisa para discutir hoje a escolha do tema foi boa eleições 2020 que se aproximam a reforma política qual o problema qual o problema a política virou professor Heron virou um espaço antagônico ao invés de virar parece que a política brasileira ou mundial é um espaço de guerra um espaço de guerrilha de conflito isso é inerente à própria política vou deixar o comentário você fazer o comentário das apresentações de hoje e vou aguardar aqui com os demais professores já que é atrás bom dia a todos professor Tagore deputado Antônio Brito queridos Horácio Jaime Barreiros e a professora Lili também lá da França eu quero mandar um abraço aí para minha turma de hermenêutica jurídica da Uxal a Larissa e a Mirna todos os alunos da minha turma uma turma maravilhosa eu acho que o professor nunca deve perder esse contato com a graduação eu tenho dado textos extremamente complexos para eles e eles têm feito apresentações maravilhosas debatendo então desse modo eu sou muito orgulhoso dessa turma de hermenêutica jurídica da Uxal um grande abraço um grande beijo a todos vocês eu tenho essa função de fazer esse comentário apesar de ter uma experiência com direita eleitoral você sabe que todos nós promotores desde que ingressamos na carreira nós somos promotores eleitorais então eu passei pelo interior desde aqui também aqui na capital já fui promotor eleitoral eu já assisti coisas que até Deus duvida muitas vezes sem já ofereci denúncia em alguns casos mas muitas vezes sem condições de provar sem elementos suficientes e infelizmente o que eu falei eu continuo a confirmar e a própria Lava Jato demonstrou isso ou seja é necessário uma reforma política eu sou Jaime Barreiros que foi meu aluno a mente brilhante que tem aí foi orientador do meu filho no seu TCC me fez em direito eleitoral sistema de voto institucional misto agora na faculdade baiana de direito então a gente está aqui entre orientando os orientadores como é uma academia Tagore foi me orientando Lili foi me orientando de Tagore já me orientou de meu filho e assim a gente vai a gente faz academia sempre ali é importante que a gente esteja sempre preocupado em encontrar contribuir essa é a função da academia alguma contribuição você vai dar para o seu país eu fiquei muito feliz eu recentemente eu tive como professor visitante na escola de alto estudo de ciências sociais lá em Paris na França e foi muito eu tinha a oportunidade de ir para Sorbonne mas eu pensei poxa eu não tenho nenhum idolo jurídico na Sorbonne eu entrei a Sorbonne na escola de alto estudo eu preferi para a escola de alto estudo porque foi lá que ensinou Derrida Foucault Bourdieu todos esses grandes autores que eu sempre gostei desde jovem sempre li teve presente então por isso que eu fiz essa opção e foi uma experiência maravilhosa quando eu estive lá agora no início do ano em Paris para analisar ter a oportunidade de conhecer um pouco do sistema francês isso que a professora Lili tem destacado aí bom entrando já no meu sistema a gente tem um sistema político nosso que é o sistema proporcional de lista aberta isso apenas para o voto de deputados porque a gente sabe que para prefeito para presidente para senador o sistema é majoritário ou seja o sistema majoritário é aquele que ganha o candidato que teve mais votos maior número de votos mas para a Câmara de Deputados a Assembleia Legislativa nós temos esse sistema proporcional de lista aberta esse sistema criticado claro que não existe sistema perfeito os alemães reclamam do voto estital os franceses reclamam do voto estital os americanos reclamam do voto estital porque sempre quem está você está sempre satisfeito com o seu sistema mas eles reclamam mas a gente não vê problema na democracia a gente não vê problemas tão graves nas grandes democracias aí a primeira coisa que eu discordo para o Sr. Jaime o voto estital misto ele é adotado nas principais democracias do mundo que tem problema mas tem muito mais estabilidade muito mais representatividade do que o nosso sistema então já começa por aí bom é claro que toda mudança é igual a reforma tributária ninguém quer perder esse que é o grande problema ninguém quer perder foi como o professor Diego disse na última aula código bom código tributário bom é código tributário velho por quê? porque você mantém ali quem está no jogo não quer sair infelizmente para a classe política que adota o cargo político como uma profissão não tem aí eu volto a dizer o executor Edvaldo Brito que sempre eu vi como ele sempre foi político mas ele nunca deixou a profissão dele de professor nem de advogado então ele não toma política esse é o político que nós precisamos então a gente tem uma classe de política que o cara é só político só faz política então aquilo ali é o emprego dele aquilo ali é a vida dele o político ele é um representante como um advogado é um representante mas só que o nosso sistema político os nossos representantes não tem controle porque o advogado a gente fala o advogado mente o político mente as vezes tem tanto as vezes os juízes e os promotores mentem até mais do que os advogados mas não é o advogado porque ele está falando a verdade de outra assim como o político ele está representando alguém ele não fala em nome próprio ele fala em termos de representatividade ele é um representante de alguém mas no sistema brasileiro o sistema proporcional de lista aberta ele não permite nenhum tipo de controle do representado pelo representante então é esse aí que resulta nessa baixa representatividade por isso faz com que por quê? porque é um sistema é um sistema e aí o senhor Horácio tocou no ponto básico coloca agora dinheiro público para as campanhas vocês vão ver que vai ter escândalos porque o pessoal vai pegar esse dinheiro público vai usar para fins privados e vão ser novos escândalos que vão surgir porque o sistema proporcional exige isso exige que eu seja candidato e tenha voto em vários lugares e não sou majoritório nenhum e me elejo para isso eu preciso de quê? de muito dinheiro eu preciso de muito dinheiro e esse dinheiro eu tenho que pedir aonde? eu tenho que pedir nas grandes empresas eu tenho que pedir sair pedindo as grandes empresas e eu tenho que dar qual o troco que essas empresas vão dar quando eu for eleito eu vou ter que dar de volta esse dinheiro para essas empresas e aí vem superfaturamento vem com todos esses escândalos de corrupção que a Lava Jato bem demonstrou em nosso país então aí eu pergunto por que que mesmo com esses escândalos de corrupção a classe política insiste em manter esse sistema que tem medo como a maioria dos políticos eles são políticos por profissão eles não querem perder essa 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 possibilidade de estar ali no cargo com todas as benesses que esses cargos dão né basta assistir ligar a televisão que todo dia o noticiário fala sobre isso né e que leva por exemplo a vários juízes e promotores largam a carreira para ir ser político e depois um a um acabam sendo desmoralizados e e pregos porque esse sistema aí é um sistema que é feito para você praticar atos de improbidade e corrupção infelizmente então o problema está no sistema professor Jair para mim está no sistema o sistema distrital misto ele por que que ele eu acho que entendo que ele é melhor ele tem um baixo baixo custo eleitoral e o cara vai ser eleito no distrito dele no lugar onde ele mora então ele não vai precisar de muito dinheiro para ser conseguir votos não sei aonde ele não vai precisar de dinheiro não vai ficar precisando de pedir dinheiro para as pessoas porque as pessoas conhecem ele então ele tem um baixo custo eleitoral né segundo ele fortalece os partidos né nossos partidos hoje são legendas de aluguel muitos partidos a gente vê aí o cara tem um partido o cara vende vende-se até partidos no Brasil então outra vantagem do sistema distrital misto ele reduz o personalismo né reduz o personalismo como bem o professor Jair me colocou de tiririca e reforça a identidade partidária porque ele ele vai reduzir a corrupção porque você não vai precisar de dinheiro não vai precisar de muito dinheiro para ser eleito um candidato só por cada local por cada distrito você sabe onde o deputado mora e outra coisa o que não se elegeu que mora que ocorreu com ele vai estar vigiando ele tem um controle porque você sabe tem como cobrar o voto dele tem como cobrar a representação dele tem como cobrar dele e os candidatos também que concorreram com ele que vão ser eleito vão estar cobrando cada vez mais dele porque vive junto dele então reduz o personalismo aumenta a identidade partidária e o programa porque você vai ter que ser eleito ao programa aumenta o controle de representatividade exemplo o Brasil tem 50% de negros o deputado Antônio Brito colocou bem claro mas temos uma representação pífia no congresso aí o PC Estados Unidos são 13% de negros e 13% da população onde tem um voto distrital puro de negros são eleitos nos Estados Unidos porque você vai eleger nas comunidades negras aquelas pessoas que são dali não vai pegar um cara um branco que chega lá com dinheiro de recebido e vai comprar com seus cabos eleitorais os eleitores então a representatividade dos negros é muito maior nos Estados Unidos do que no Brasil ao adotar o voto distrital e sem cotas sem cotas outra coisa reforça a democracia interna no Brasil nós temos ou seja quem manda nos partidos são os caciques não tem convenção porque o próprio TSE decidiu que não tem que ter convenção partidária não é obrigação que o partido tem liberdade quer dizer um partido que é privado tudo bem é um privado mas ele não tem democracia interna se ele vai ser eleito para ocupar o Estado e o Supremo Tribunal Federal diz que a democracia que essa decisão é interna se ele quiser fazer convenção ou não então as pessoas se afastam então os partidos na verdade são feitos por donos caciques o cara está preso e manda no partido isso em uma democracia decente é inimaginável mas isso acontece será que esse sistema não precisa de mudança professor Jair eu não quero ser radical e nem sou radical eu estou apenas defendendo os pontos sei dos riscos que se corre com uma mudança brusca mas eu estou aqui como um professor tentando mostrar o lado desse lado aqui da balança por outro lado disciplina partidária o candidato é eleito com um programa por uma representante ele muda de partido muda de ideologia vota em outra coisa que você e o partido não pode fazer nada porque a gente adota o princípio da representatividade o partido não pode tomar o mandato dele o eleitor não pode mandar ele não cumpre pratica o externo eleitoral você não pode fazer nada porque o nosso tema jurídico considera que é a teoria da representatividade que importa como existem milhões de partidos como é fácil criar um partido eu vou lá e crio um novo partido ou seja é um advogado que você não sabe o que ele vai fazer você não tem nenhum controle sobre ele nenhum partido nem o escritório dele tem nenhum tipo de representatividade bom então outra coisa que a senhora Lili até destacou bem isso permite que os partidos o voto distrital ele permite que os partidos para para o cara chegar a presidente da república ele tem que ter uma história por isso que a extrema direita não ganhou na França ainda acho até que um dia vai ganhar mas porque não vai não vai não é de um dia para o outro isso gera estabilidade de corrível no nosso sistema né então eu acho que eu acho que quando o Rui Barbosa né quando teve a proclamação da república né eu até achei interessante que o o deputado Leandro de Bragança da família né do 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 Pedro né quando ele criou ali o o o sistema interessante esse do semipresencialismo da França que é também em Portugal o Brasil deveria né pensar seriamente no semipresencialismo tirar essa carga de pressão em cima do presidente e permitir separar o chefe de estado com o chefe de governo é um sistema bem interessante eu tive na França e vi que é um divide ali a responsabilidade entre o Macron e o e o Eduardo é e o primeiro ministro é bem interessante Portugal também funciona bem né é então é uma coisa também para se pensar então pessoal Tagore e colegas eu acho que esse sistema o sistema distrital voto distrital né voto distrital até misto eu acho que vista fechada é melhor ele vai ele tem mais vantagens do que desvantagens ele tem mais vantagem do que desvantagens e a principal vantagem é que vai reduzir ah tem o sistema da Alemanha que cria que vão se unir estabelece uma cláusula de número fixo de deputados e a proporção não vai ser em vez de ser feita para frente como a Alemanha faz ela faz reduzindo os outros você vai pegar o proporcional vai dizer trata de cadeira para cada um entendeu ou seja não precisa ser fazer esse sistema aí complexo que os alemães fizeram que se colocar no Brasil vão ter dois mil deputados né então tem que colocar ali o número fechado e trabalhar em cima matematicamente isso é possível qualquer matemático básico ele vai conseguir fazer esse tipo de avaliação então então acho que quando o Rui Barbosa que foi o grande mentor da república brasileira quando ele pensou o Brasil ele ele adotou ele adotou o sistema jurídico lá da Europa né especialmente francês mas para o o sistema político ele adotou o sistema americano de presidencialismo né e que funciona porque lá o 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 voto distrital né então e funciona porque aí você tem poucos partidos tem dois partidos importantes que você mas no Brasil é realmente só concluindo para o Sotagori o sistema eleitoral brasileiro é um sistema esse sistema proporcional misto de vista aberta só existe no Brasil me parece que na Islândia né um país desse tamanho lá então é muito eu realmente acho que que a classe política tem que repensar numa reforma efetiva inclusive para a sobrevivência da própria classe política para que nós não fiquemos sempre nesse clima de estabilidade que instabilidade política é espaço para propostas autoritárias como nós como é muito comum nas repúblicas de banana e nós já assistimos isso algumas vezes no nosso país professor Heron eu brinquei que o professor Jaime me trouxe elementos para discussão em uma manhã aí você para fortalecer o que eu tinha dito professor Heron faz um um belo trabalho aqui com a gente toda semana comentando expondo incentivando o debate e para tanto então eu vou convidar nossos palestrantes e vou vou colocar todos aqui o deputado Antônio Brito daqui a pouco retorna com a gente aqui também e falar com você que está nos assistindo enquanto eles bebem uma água agradecer sua audiência dizer que vocês estão aqui com a gente toda semana muito obrigado semana que vem nós vamos ter dois episódios na terça-feira a gente vai ter um episódio especial com as turmas do doutorado do mestrado e da graduação da Universidade Católica de Salvador e da Federal da Bahia o doutorado em família e o mestrado e doutorado mestrado em família o mestrado em direito a graduação em teologia e a graduação em direito para discutir com vocês a temática do aborto é uma violência contra quem na terça-feira nove da manhã então vamos ter a professora Maria do Céu a maior bioeticista europeia deputada do congresso europeu para falar sobre a temática do aborto o padre Rafael ex-reitor da Universidade Católica para discutir também essa temática a professora Alessandra Prado e a professora Natália Pettersen vai ser um episódio incrível espero vocês na terça-feira venham discutir com a gente que é um episódio super atual e a gente precisa entender e compreender e tomar nossa própria decisão na quinta-feira a gente vai ter um episódio sobre direitos indígenas no dia 10 falando por que não se respeita os povos originários por que não se respeita por que não existe uma política indigenista brasileira esse é o debate que a gente vai fazer na quinta-feira com representantes da comissão indigenista missionária com antropólogo o professor Renato até comentou nesse instante que está nos assistindo muito obrigado falando sobre a temática indígena brasileira professora Vanessa discutindo os aspectos jurídicos e um representante da tribo Pataxó que inclusive o professor Jaime é estudante da gente lá da faculdade de direito da UFBA então com o comentário do professor Heron fazendo as exposições nos dois episódios com minha mediação eu espero vocês na próxima semana aqui com a gente tá bom se inscrevam para receber a notificação e voltando para cá eu vou começar com o professor Horácio bom dia professor Horácio professor Jaime já está ali pegando fogo mas vou começar vou começar contigo professor Horácio professor Horácio porque a gente discutiu um sistema de governo tentou estabelecer as premissas desse sistema professor Heron trouxe várias novas indagações mas ficou uma pergunta no ar ficou uma pergunta no ar como incentivar como motivar como estimular o debate político entre os jovens e na sociedade porque ficou parece que há um hiato há um fosso muito grande e por mais que a gente explique por mais que a gente debata parece que a arena política se ela for conflituosa por isso que eu estou chamando de arena ficou um espaço para poucos ou aqueles que são donos de partidos ou aqueles que recebem fundo partidário donos de partidos ou aqueles das grandes famílias brasileiras professor Heron e o deputado Antônio Brito falaram do príncipe que é deputado também não só ele das grandes oligarquias principalmente aqui no Nordeste a gente vê isso muito ficou um espaço em que aqueles líderes comunitários aqueles representantes de bairro não conseguem fazer parte desse debate de forma tão ampla como é que a gente pode resolver essa questão se você concorda com essa opinião e se não concorda qual o cenário que você visualiza hoje em dia professor Horácio é um fenômeno que já não é de hoje nós temos verdadeiras oligarquias o cidadão é filho de deputado filho de governador filho de senador e quando não é filho de conselheiro do tribunal de contas então para se inserir desse contexto nós temos o que nós temos pontos excepcionais esses pontos excepcionais agora estão sendo criados especificamente com as redes sociais porque sobre a minha ótica o sistema foi bem engendrado que se permanecêssemos dentro do ponto de vista tradicional para uma pessoa que pretende se lançar candidato a vereador em qualquer cidade do Brasil com esse curto espaço de tempo ela não uma pessoa desculpe aqui eu vou colocar entre aspas uma pessoa normal em 40 dias ela não consegue fazer a campanha essa que é a grande realidade então aquele líder de bairro aquela pessoa que tem uma certa representatividade ela chega num teto e ela não consegue dentro das vias ordinárias alcançar o mandato ponto agora com as redes sociais com as redes sociais nós estamos verificando que isso está sendo alterado e isso tem trazido para a classe política tradicional uma preocupação fora do normal tanto é que sobre a minha visão limitações ao whatsapp limitações nas redes sociais elas têm o claro objetivo sobre a minha ótica de de alguma forma salvaguardar esse status quo porque vejam nós temos dentro da eleição municipal um grande laboratório todas as grandes alterações que foram feitas do plano eleitoral brasileiro elas foram feitas para serem implementadas na campanha municipal e o sistema é aperfeiçoado pelas eleições nacionais então há uma preocupação muito grande porque realmente as redes sociais agora estão democratizando esse acesso e quebrando espero que isso aconteça quebrando essas oligarquias os donos de partido hoje eles necessitam de pessoas integradas e inseridas nos seus partidos para que eles consigam produzir uma legenda um consciente eleitoral vejam isso é uma mudança muito expressiva do ponto de vista de que com as coligações aquele candidato médio ou pequeno não tinha chance nenhuma eu fui presidente de partido eu sei como é que como é que se opera essa essa engrenagem muito bem orquestrada então vamos fazer uma coligação aqui com partido A, B ou C ou D e aí o cacique de um dos partidos lá da coligação disse o seguinte olha o professor Heron não pode por que? não porque ele é lá da minha região e eu não vou conceder a oportunidade dele ser candidato esse era o cenário anterior agora nós temos o que? nós temos a necessidade olha eu preciso que o doutor Heron seja candidato a deputado porque ele vai ajudar a minha legenda ah beleza 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 só que é o seguinte eu controlo o sistema não conferindo pro doutor Heron o fundo partidário então o doutor Heron vai atingir um patamar de votos não vai ultrapassar aquele patamar de votos mas ajuda a minha legenda então eu faço essa essa postura um pouco mais agressiva no sentido de esclarecer que mesmo diante das operações mesmo diante das redes sociais nós ainda teremos algum enfrentamento de dificuldades mas a minha postura sempre foi a de buscar o maior número de pessoas disputando mas dentro de uma igualdade não como é o sistema atual que nós temos uma campanha de 50 dias com fundo eleitoral parco ou inexistente para determinadas candidaturas nós temos que ter um sistema mais igualitário que condicione que dê a oportunidade para que todos participem e tenham a possibilidade de serem eleitos respondi professor claro respondeu respondeu deixa eu deixa eu trazer e eu não tinha pensado isso ainda viu professor Horácio é mesmo o número de restrições que as redes sociais vem sofrendo é uma temática para ser pensado não tinha pensado nisso ainda volto contigo essa rodada a gente chama de pinga-fogo e já que lembrando o nosso nosso grande jornalista Heraldo lá da Globo News e eu vou chamar aqui o professor Jaime professor Jaime é nesse pinga-fogo eu queria lhe fazer uma pergunta que eu sei que você tem muita coisa para comentar você escutou todos os os palestrantes vai fazer uma pergunta rápida para você comentar os demais professor Jaime você já está você é analista do TRE há muito tempo é provavelmente você é nosso maior representante na lei eleitoral aqui na na Bahia e no Nordeste como um todo principal professor na área eleitoral e debatedor sobre o tema quando você vê todas essas eleições que você vem participando quando você vê seja ela municipal seja ela nacional seja ela majoritária ou proporcional eu queria saber de você quais são os problemas que você observa e quais são teve mudanças positivas mas teve mudanças negativas também você acha que tem algum modelo algum modelo anterior funcionava melhor eu queria que você fizesse para a gente essa retrospectiva professor Jaime para a gente entender bem o que é que está passando nesse modelo eleitoral e como é que a gente chegou até hoje em 2020 como é que a gente chegou em 2020 bom tá bom tá agora primeiro eu queria dizer que eu não sou esse supra-assumo todo que você está dizendo sou apenas mais um aqui tentando contribuir para o debate sua pergunta é muito interessante porque tem se alinha com os comentários que eu queria fazer a partir da fala do professor Heron e também do professor Horácio em relação ao professor Heron já antecipando eu concordo com a questão que ele colocou de reforçar a identidade partidária eu acho que isso é muito importante muito relevante também o debate do semipresidencialismo acho que tem que ser pensado enfraquecer um pouco a figura imperial que nós temos do presidente da república como eu disse há mais de 100 anos já era denunciado e pouco mudou a gente tem a cultura do salvador da pátria agora eu vou insistir no debate com o professor Heron em relação ao sistema proporcional o que é que acontece em relação a isso e aí já respondendo só pergunta tem mudanças que podem vir para pior eu vejo uma mudança para o sistema do voto distrital uma mudança que pode vir para pior vou dizer por que primeiro o professor Heron colocou os Estados Unidos como um bom exemplo outros países é verdade cada país tem a sua cultura tem a sua lógica isso tem que ser observado mas nos Estados Unidos por exemplo o sistema do voto distrital ele tem mais prejudicado a questão da representatividade do que permitido por exemplo talvez o fato de só termos tido um único negro presidente dos Estados Unidos tem algum tipo de relação também com essa questão hoje observem que teremos eleição presidencial nos Estados Unidos tudo bem que existe uma mulher negra com esse candidato a vice-presidente mas o candidato dos democratas é mais uma vez aquele perfil tradicional do homem americano branco para enfrentar um outro e o que é que isso tem a ver com o voto distrital tem a ver que o professor Heron defendeu dois pontos aí que eu discordo que eu gostaria de rebater primeiro ele disse que o voto distrital reduziria custos de campanha e que aumentaria a identidade partidária eu discordo dos dois pontos por quê? de fato como o professor Heron colocou hoje a eleição proporcional é um custo alto porque o candidato precisa de voto por exemplo na Bahia inteira seria uma vantagem ele disputar voto apenas numa determinada região nisso eu concordo reduziria custos nesse sentido mas em compensação seria uma vaga só que seria disputada a foice entre dois ou três candidatos mais conhecidos da região que gastariam muito dinheiro seria como uma eleição para prefeito ao invés de se gastar dinheiro para fazer a eleição na Bahia toda se gastaria muito dinheiro porque seria uma vaga só uma disputa acirrada numa determinada região uma disputa de vaga que provavelmente favoreceria quem? as velhas oligarquias o candidato daquele das minorias dos partidos que tem pouca representatividade que hoje bem ou mal com o sistema proporcional pode abocanhar ali com três quatro por cento dos votos aquele partido pequeno algumas cadeiras no congresso nacional e hoje a gente tem representação do pessoal no congresso nacional na câmara dos deputados tem representação do partido novo estou colocando partidos ideologicamente inclusive opostos mas que são partidos minoritários eles tem representantes com o voto distrital muito provavelmente esses partidos não teriam representante mais nenhum porque os grandes partidos monopolizariam as disputas nos distritos com uma vaga só e isso favoreceria o abuso do poder econômico porque a disputa seria mais acirrada ao invés do que o professor Elan falou o dinheiro na verdade talvez até aumentasse o dinheiro na campanha porque você não gastaria dinheiro na Bahia inteira mas gastaria muito dinheiro num determinado lugar porque a disputa seria maior naquele local a disputa também outro ponto que eu queria discordar seria mais uma vez uma disputa personalista o sistema proporcional em tese ele reforça o partido ele não reduz a importância dele o problema é verdade pode ser a lista aberta aí tudo bem a lista fechada poderia ser uma alternativa mas que também tem o seu contraponto porque pode criar também uma disputa ferrinha dentro do partido para ver quem vai cabeçar a lista é o que a professora Lili estava falando todo sistema tem os seus problemas não existe um sistema perfeito mas um sistema que privilegia o partido político eu acho melhor do que o que privilegia a pessoa e o voto distrital não deixa de ser um voto personalizado você vota naquele candidato para uma vaga só com uma disputa de uma vaga só é o que beija e outros falaram lá no século XIX há uma tendência de redução do quadro partidário e aí por exemplo nos Estados Unidos hoje a gente está vendo muita manifestação de rua muito conflito isso talvez eu não posso afirmar mas talvez tenha alguma repercussão também no próprio sistema formal político porque ele evita de certa forma que minorias cheguem a uma maior representatividade política e aí eu li um texto interessante eu não lembro mais o autor quando está escrevendo minha tese de doutorado dizendo justamente isso quando você restringe a representação formal a poucos partidos políticos essas minorias deixam de ter essa representatividade formal e vão fazer o que? vão para as ruas porque não vão ficar com a voz calada ao invés de falarem dentro do parlamento vão falar nas ruas e isso pode ser maléfico porque a gente defende a importância da manifestação do cidadão é muito importante mas quando essa manifestação gera um conflito e deixa de ser agonista e se torna antagonista como você colocou esse conflito pode virar uma grande explosão então trazendo o conflito para dentro do parlamento com a representatividade das minorias eu acho que pode ser melhor então algumas reformas no final das contas terminam gerando melhorando determinado aspecto mas potencialmente piorando outros eu acho nesse sentido que a manutenção da proporcionalidade no Brasil seria fundamental tudo bem pode fazer um misto metade proporcional e a outra metade com o sistema majoritário seria uma alternativa mas eu pergunto será que resolveria os problemas ou criaria outros problemas também porque se tornaria ainda mais confuso para o eleitor que é um dos grandes problemas para mim o maior problema de todos é que o eleitor não entende o sistema porque não há informação ele não é bem informado por exemplo muita gente acha que votando branco ou nulo voto vai para o candidato mais votado ou anula a eleição isso não existe então eu acho que é um problema muito mais cultural do que institucional porque todas as instituições têm os seus lados positivos e os seus lados negativos fazendo essa retrospectiva então do que você falou tivemos algumas mudanças nos últimos anos algumas eu achei importantes como por exemplo essa do fim das coligações que fortalece o partido político a da fidelidade partidária não foi ainda a mudança que deveria existir o professor Heron colocou muito bem a gente tem que fortalecer o partido eu acho que deveria perder o mandato aquele que descumpre as regras partidárias as regras legítimas já aí dentro do que o professor Horácio também falou na palestra dele esse seria um ponto mas já tivemos algum tipo de avanço hoje temos um arremedo de fidelidade partidária mas pelo menos já temos alguma coisa mas uma mudança negativa que eu gostaria de pontuar nesse pouco tempo já que é um pinga-fogo já aproveitando o gancho também do que o professor Horácio falou foi esse fim do financiamento empresarial mais uma polêmica mais um dedo na ferida que eu queria colocar as empresas promoviam a corrupção concordo a Lava Jato provou isso mas será que a fórmula mágica de acabar com o financiamento empresarial é a solução ou é mais uma ilusão para nos enganar porque o que é que acontece Caixa 2 continua existindo fraude de licitação continua existindo e aí se criou um problema a mais hoje temos dinheiro público em demasia na campanha eleitoral esse dinheiro é controlado pelas elites partidárias essas elites partidárias como bem colocou o professor Horácio não dividem esse partido esse dinheiro de forma proporcional internamente tem candidato que não vai ter dinheiro nenhum nessa eleição tem outros candidatos que vão ter um monte de dinheiro você pega dinheiro manda para a mulher e usa a mulher como laranja para ela na verdade usar o dinheiro na campanha de um homem o poder da elite partidária aumenta cada vez mais e a gente fica com a ilusão que está tudo bem porque agora não tem mais financiamento empresarial a corrupção acabou na verdade pode ter aumentado muito e a gente não está nem percebendo então às vezes essas mudanças mágicas essas soluções maravilhosas elas podem gerar muito mais problemas alguns problemas subliminares inclusive que não são tão perceptíveis gerando um poder simbólico o professor Heron falou de Bourdieu aqui um poder simbólico de que alguma coisa boa está acontecendo na verdade está acontecendo uma coisa muito pior mascarada com um simbolismo de uma mudança positiva e aí aquela história eu posso estar sendo até conservador demais mas eu acho que a gente tem que fazer mudança sim mas mudanças sempre pensando que uma mudança gera efeitos colaterais pode resolver um problema e criar outros mas como o mundo é contraditório como nós estamos aqui num tema paradoxal eu defendi o tempo inteiro a parcimônia e agora eu vou jogar uma proposta aqui só para de provocação que é uma proposta mais radical de todas eu li esse livro aqui que eu achei muito interessante Contra as Eleições David Van Rebruck e esse livro eu trabalhei inclusive nas aulas do mestrado foi o livro mais polêmico que eu trabalhei esse David Van Rebruck que ele defende para aumentar a representatividade que a gente está falando tanto que a gente comece a colocar sorteio dentro da representação ele defende a criação de uma Câmara ou até a substituição da Câmara de Deputados por uma Câmara uma das Câmaras eletivas ou a criação de outra uma terceira Câmara que fosse apenas sorteado todo cidadão participaria desse sorteio esse sorteio poderia ser até dirigido por exemplo 50% de vagas para mulheres 50% de negros não sei quantos de engenheiros de professores de médicos de profissionais de garis o que fosse líderes de bairro e aí você teria uma representatividade geral sorteada onde não haveria abuso de poder econômico porque todo mundo teria a mesma chance e aí a grande questão que ele coloca ele vai rebatendo os argumentos ele coloca assim mas você elegeria competentes pessoas despreparadas a pergunta é e os que a gente elege hoje são competentes são preparados então talvez um sorteio para pelo menos temperar uma Câmara sorteada pudesse ser mais democrático do que a gente ficar pensando apenas na eleição ele coloca o seguinte que ao longo de séculos o sorteio sempre foi um meio democrático utilizado e que foi abandonado na democracia moderna por uma questão de elitismo político porque na verdade as elites burguesas que tomaram poder resolveram abandonar o sorteio e criar eleições porque a eleição não é um instrumento democrático verdadeiro é um instrumento aristocrático porque no final das contas quem controla a eleição é sempre uma minoria mais conhecida mais endierada e a grande massa popular termina sendo excluída fica do lado eu queria fazer aqui eu vou deixar para a segunda rodada do pinga-fogo deputado Antônio Brito já está aqui no backstage já está chegando professora Lília eu vou deixar ele por último professora Lília nós temos aqui alguns telespectadores que estão sempre com a gente toda semana professora Reginalda a Gerleide e o Salvador Ferre professor Edvaldo Brito entendeu o Rafael está aqui sempre são desde já eu dou meu agradecimento e agradeço pelo fato de estar aqui nos acompanhando toda semana mas o professor Salvador Ferre ele acompanha a gente lá de Valência na Espanha e ele sempre manda pergunta ele sempre manda um material para a gente e ele mandou uma pergunta para você ele pergunta assim pergunta professora Lília o que é que você acha dos demais sistemas europeus você conhece o sistema espanhol aí ele ele faz a seguinte pergunta o sistema de bem-estar social proposto na França e muito utilizado em países como Alemanha e Holanda evidenciam evidenciam um problema o problema é de que o Estado ele não é suficiente às vezes para sanar com todos os problemas sociais daquela sociedade e não só isso é que o que acontece ele fala lá na Espanha diferentemente de outros países como a França é que o político nunca trabalha e se deixam se deixam fazer outras atividades ao invés de exercer o trabalho para o povo eu faço então essa pergunta do professor Salvador para você como você que já conheceu o modelo brasileiro o modelo francês estudou na Espanha qual as semelhanças e diferenças desses modelos você pode dizer para a gente bom eu posso falar do modelo francês porque eu moro aqui na França muito mais tempo do que eu vivi no Brasil na verdade os políticos eles trabalham para o bem-estar social para a paz para manter o equilíbrio social o problema é que é difícil é muito difícil porque a França é um país com leis jacobinas é um país centralizado tudo é em Paris e o cidadão francês ele como eu expliquei é muito mais voltado para a sua cidade para a sua região então o bem-estar o bem-estar da sociedade é mantido eu considero que é mantido existe uma preocupação o cidadão tem condições e tem a possibilidade de reivindicar tem possibilidade de agir por exemplo assistimos atualmente uma uma evolução da democracia participativa a democracia em algumas cidades da França por exemplo na Balinha de Moulouse a gente encontra o prefeito dessa cidade Joe Spiguel instituiu conselhos participativos para todas as grandes decisões da comuna elas são compostas de 40% de voluntários 20% de pessoas diretamente atingidas beneficiadas 40% de cidadãos escolhidos por sorteio profissionais do debate público ajudam as pessoas que não ousam falar que não tem o costume de estar diante de câmbio ou diante de outras pessoas para debater tem pessoas que ajudam profissionais que ajudam tudo isso de maneira participativa em 2015 tem o vilarejo de Salianz na Drome também que é considerada como a capital francesa da democracia participativa nessa cidade nesse vilarejo a lista a lista vencedora das eleições municipais tinha um programa eleitoral elaborado pelos próprios habitantes recentemente eu fui convocada para fui tirada ao sorte eu tive esse privilégio de ser escolhida para participar da comissão citoiena por no climar foi 150 pessoas foram tiradas ao sorte em toda a França para debater melhores proposições decisões a serem tomadas para o clima então eu não pude participar porque eu estava estudando em Ex então todas essas aberturas que existem o cidadão tem que aproveitar o mínimo o mínimo abertura da democracia a democracia evolui então a gente as pessoas tem que aproveitar e para aproveitar tem que ter o conhecimento lógico tem que ter o conhecimento na Espanha para falar da Espanha olha a Espanha eu conheço Barcelona tem um rei e presidente na verdade esse sistema presidencial criado nascido nos Estados Unidos foi um sistema que nasceu por quê? por quê? porque os Estados Unidos estavam saindo da colonização da Grã-Bretanha dos ingleses então eles criaram esse sistema presidencial não quero dizer imitando mas baseado na monarquia tem que entender tem que botar isso na cabeça é baseado na monarquia então o presidente tem todos ele tem muito poder tem muito poder a reflexão é é uma boa opção deixar nas mãos de uma pessoa ou tem que ter uma balança tem que ter uma balança então é a única coisa que eu posso dizer o do pouco que eu conheço da Espanha do pouco que eu conheço o da França eu espero que foi ótimo professora Lília o professor Arácio ele já tinha marcado com a gente ele vai ter uma reunião daqui a pouco eu vou pedir para vocês ficarem no centro da tela então sorriso o deputado Antônio Brito também já está aqui com a gente para a gente fazer uma foto aqui que é a foto da live que eu mando para vocês daqui a pouco e eu vou com o pinga-fogo com o deputado Antônio Brito tá um sorriso professor Arácio muito obrigado obrigado pelo debate e aí a gente se encontra nos competes nas discussões da vida muito obrigado pela sua participação tá bom eu volto com o deputado Antônio Brito fala professor Arácio fica à vontade muito obrigado muito obrigado foi uma honra né aprendi muito com vocês professor Heron professor Jani professora Lília deputado Antônio tá agora e né eu estou à disposição de vocês tá bom obrigado 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 então tchau deputado Antônio Brito eu vou voltar contigo essa rodada de pinga-fogo porque teve diversas discussões eu vou sintetizar para você as duas mais importantes que fizemos aqui a que mais gerou debate aqui hoje pela manhã que foi o modelo o modelo distrital ou o modelo atual de eleição esse foi um debate que se discutiu qual seria o melhor modelo qual incluiria que foi aquele debate que você fez em sua apresentação como incluir mais deputados negros como incluir mais mulheres como é que a gente pode fazer esse debate é mudando esse modelo esse sistema de governo essa foi uma discussão a outra discussão também que bem bem feita e debatida aqui também foi de que além disso como é que a gente pode fazer com que seja repartido de forma igual os recursos em uma campanha esse modelo virtual de campanha é um modelo a ser adotado daqui para frente a gente vai voltar aquele modelo de palanque de showmício quais são as mudanças que estão vindo nesse modelo eu queria escutar escutar do senhor um pouquinho sobre esses dois debates por favor bom primeiro pedir desculpa por essa ausência eu estava exatamente estou aqui na sede do PSD tive uma reunião com o nosso senador Otto Alencar tratando exatamente desse posicionamento do partido na Bahia nós estamos com muitos pré-candidatos do PSD na Bahia e por isso estava a reunião eu não pude voltar no momento mas primeiro como eu lhe falei a vocês eu até consegui ouvir até o professor Jaime e o professor Horácio não consegui ouvir a professora Lília eu vi ouvindo por trás e vendo os debates e de fato aquele grupo de trabalho que nós estejamos em 2013 nós concluímos o grupo de trabalho como o professor Jaime colocou até a hora que eu vi o que era ideal naquele momento era no modelo distrital alemão todos queriam o Marcos Pestana que era deputado federal para Minas Gerais do PSDB trouxe o PSDB era um dos grandes defensores do modelo distrital alemão mas a vida é como ela é como o professor Jaime colocou até a hora que eu vi até inclusive das 700 vagas de deputados a gente não conseguia no final depois de 4 meses de discussão chegar a esse modelo distrital alemão e aí nós falamos para as votações dessa reforma política e vocês sabem qual era o modelo no final que as pessoas queriam implementar era um que não foi tratado por todos aqui eu não sei se ao longo do período que era o distritão as pessoas elas queriam acabar votando o distritão que era você votar o mais votado porque entendiam que a população entendia aquele modelo então a câmara de deputados eles perdeu por 10 votos dentro da câmara coisa pequena na época porque os deputados eles queriam muitos deputados colegas meus na época eles queriam um pouco se livrar das amarras partidárias então muitos queriam assim ó é o mais votado e isso acabaria o partido porque por exemplo se você fosse um partido A o outro partido C fosse o mais votado você estava eleito você não tinha a questão da coeficiente da montagem de partido da discussão de programática da discussão partidária então o debate no final acabou resvalando do modelo do modelo distrital misto que era o modelo alemão a ideia do trabalho era o modelo alemão para o modelo entre o proporcional que é o nosso atual que prevalece as minorias e que é o modelo que acabou ficando que a gente não conseguia e o modelo distrital misto e o modelo distritão e no final o distritão perdeu por poucos votos na época o presidente da câmara era o ex-presidente Eduardo Cunha que era defensor acho que também do presidente do MDB ex-presidente da república Michel Temer do distritão então esse foi um debate que acabou resvalando para a vida dos próprios parlamentares e vou dar dois exemplos de como essas discussões elas acontecem no legislativo veja nós tínhamos na reforma política de 2013 dois temas que eram temas que a população também não entende porque não entraram a primeira era da unificação da eleição em vez de dois anos ampliaria-se o mandato para cinco anos e unificaria as eleições a gente não saía por um simples fato porque sabíamos que quando chegasse na câmara alta que era o senado o senador ia baixar de oito para cinco e como é que ele ia fazer? o deputado ia ficar com o mesmo prazo de senador ou o senador ia ficar com dez anos você imagina um mandato de dez anos para o senador como seria? então na hora que a gente entra para o debate para 584 parlamentares que é o que o Brasil tem 513 deputados e 81 senadores vários temas que parecem ser apenas temas da sociedade de fora para dentro acabam resvalando no interesse do próprio mandato de cada parlamentar então tem parlamentar e tem senador que não queria passar cinco anos outro que tinha uma eleição e gostaria de ter presídio de dois, dois anos para poder ter a chamada formação de liderança você sai candidato a prefeito na cidade depois sai candidato a deputado a outro o candidato perde a eleição a prefeito então esses debates ocorreram lá dentro então esses modelos eleitorais esses sistemas eleitorais eles acabaram permanecendo atual também que o professor já me falou e eu vi na hora exatamente por essa total condição da gente sair do imobilismo do debate e veja nós fomos pautados em algum momento pelo judiciário na questão das coligações e até pela questão eleitoral do financiamento e nós reagimos depois que o judiciário se posicionou então é fundamental agora após a pandemia que não só a questão distrital que o judiciário posicionou com a lei projeto de lei 9.112 é que agora depois da pandemia a gente consiga voltar a esse debate a segunda questão que foi falada é a discussão equitativa do fundo eleitoral de fato esse é o debate a gente tem dois bilhões de reais desses dois bilhões de reais do fundo eleitoral está sendo dividido pela quantidade de deputados federais que portanto consegue por cada partido então já não é consultativo porque você já vende o histórico da divisão por deputado federal então você acaba fazendo esse debate dos deputados federais e você já sai desse debate com um número de divisão de partidos que já prevalece os partidos que hoje tem mais deputados federais então a divisão dentro dos partidos ela tem sido equitativa e hoje com a cota feminina posicionando eu acho que o debate que nós vamos ter logo posterior a essa eleição é de fato o que eu provoquei no início o Brasil é um país negro Brasil meu pai professor Edvaldo Brito foi o único prefeito negro de Salvador na cidade mais negra fora da África como é que nós vamos fazer com isso quem vai ser negro vai ser por cota quem não vai então essa divisão já é uma dificuldade você viu que após a eleição de 2018 o Jaime deve estar lembrando o professor Jaime o grande impacto em cima dos tribunais regionais e litorais e até mesmo das ações dos órgãos de controle foi em cima das chamadas cotas femininas como é que de fato aquelas cotas femininas aconteceram e na eleição de 22 nós vamos ter o TSE legislando por meio de súmulas e resoluções como é que vai ser os negros se só hoje 21 negros são autodeclarados naquela câmara 21 de 15 e 13 e imagine com a câmara de 15 e 13 você ter 21 são 24% mas são negros e pardos eu quero saber vamos entrar os pardos também então amanhã de 21 vamos lá para 100 então esse debate é que a gente vai ter na divisão do fundo eleitoral porque como é recurso público como muito bem falou o professor Horácio recurso público vai ser pelo tribunal de contas ou vai ser pela justiça eleitoral porque a gente vai ter divisão de cota para racial cota de gênero cota étnica como é que nós vamos fazer então de fato eu acho que nós vamos ter uma série de debates nesse pinga-fogo primeiro item a questão do sistema eleitoral eu acredito que vamos resvalar de novo na questão do sistema proporcional com mudanças que vão sendo quase como se fosse assim nós vamos fatiando tira a tua ligação você força os partidos a se organizarem você tira o fundo eleitoral você coloca o fundo público você força depois até a discussão de lista e aí depois você vai aos pouquinhos porque a gente tentou várias vezes fazer uma mudança mais abrupta e não conseguimos e o segundo é a questão do fundo eleitoral porque eu acho que hoje é a forma apesar de ter ter sido a época contrário ao fundo eleitoral do ponto de vista do fundo público eu vou ter favorável o fundo eleitoral depois por entender que havia necessidade de fazer uma equidade esse ponto de debate o fundo passou na sua grande maioria que se denota nessa eleição como uma forma hoje praticamente um indício de que é uma forma de pessoas que não têm recursos entrarem nas eleições de forma mais ativa então esse é o debate que eu queria responder então eu hoje votei no grupo de trabalho favorável do sistema proporcional como estava hoje e votei a favor do fundo eleitoral como está e acho que a gente deve fazer as mudanças sim mas sem cair no causoísmo que às vezes acontece no debate dentro da do legislativo em cima de assuntos que acabam sendo tendências do momento então hoje a tendência é você cuidar da eleição municipal talvez no ano 2021 quero já deixar alerta que já se conversa a possibilidade de não se ter mais qualificação mas fazer o sistema de federação partidária porque muitos partidos estão vendo a dificuldade de se montar as qualigações para vereador imagine para deputados federais e estaduais o volume que se tem então era essa aí a minha contribuição espero ter contribuído e dizer que estou lá em ter a disposição para que a gente possa avançar juntos aí muito obrigado pelo convite obrigado mesmo professor minha mãe acertou mas mãe sempre acerta então muito obrigado e estar presente aí nessa nossa debate obrigado deputado Antônio Brito eu só eu peço um minutinho que a gente vai fazer as conclusões eu vou te chamar para a conclusão também professor Heron mais um grande episódio né eu acho que mais um grande episódio eu queria começar contigo professor Heron pedir suas conclusões e dizer como é que foi esse debate sobre reforma política e eleições nesse ano professor Heron bom eu quero agradecer ao querido Jaime ao querido deputado Antônio Brito à querida professora Marilie professor Horácio e especialmente a você eu 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 estou falando um pouco aqui com meu amigo Jaime né nós nos encontramos na faculdade e estamos sempre discutindo e embora eu reconheça que ele realmente é que é o mestre em direito eleitoral eu 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 apenas procuro dar a minha opinião das experiências que eu tive professor Jaime né como professor como promotor eleitoral durante a minha meus quase 30 anos de carreira no Ministério Público é primeiro eu não defendo o voto de tal puro né tem o distrito misto onde o eleitor vota em dois vota na legenda no partido e tem outro voto no seu candidato é o professor o Jaime falou que os Estados Unidos um discurso um pouco conservador até eu fiquei com medo de que os negros iam sair às ruas né porque nós realmente temos uma um sistema que exclui totalmente a população negra da participação política o professor o deputado Antônio Brito é uma das raras exceções que confirmam a regra é mas muito pelo contrário você colocou que os Estados Unidos só teve um presidente negro com 12% da população nós com 50% tivemos quantos professor Jaime é com o voto distrital os Estados Unidos tem 12% da população negra e o seu congresso é formado por 12% de negros e agora nós temos uma candidata forte candidata a vice-presidente negra a a a a vice do John Biden então eu acho que esse argumento ele é um pouco é é é fora da realidade porque infelizmente apesar de toda segregação que tem nos Estados Unidos os índices do Brasil em relação a população negra não são índice de Estados Unidos são índice de África do Sul antes de Mandela e a Bahia Salvador são piores ainda porque simplesmente a população negra está totalmente excluída dos grupos de poder e que é necessário que o voto distrital vai permitir só para concluir não você falou se tornaria mais cara mais concentrada não é assim que vai ocorrer pode até ocorrer não sou astrólogo né mas eu por exemplo professor querente Williams que foi o supervisor do pós-doutorado lá na PC Nova York tanto minha como do professor Tagore ele foi candidato a juiz eu estava lá fazendo meu pós-doutorado ele foi candidato a juiz pelos Estados Unidos os juízes e os promotores são eleitos ele foi candidato a juiz quando Obama foi candidato eu não vi eu não vi candidatura de Obama porque Nova York todo mundo sabe que é democrata então os republicanos nem vão lá eu não vi um cartaz de Obama ocorreu na época não sei se foi contra Bush eu não lembro do candidato que era contra Obama na época foi Joe McCain Joe McCain exatamente e Cassito era candidato a juiz de paz embora ele era democrata a cidade era uma pequena cidade ali perto de Oldstock a cidade republicana e ele se elegeu então eu ia com ele na casa da mãe dele fazer uns cartazinhos assim vote para juiz foi extremamente barata que ele mesmo saia de carro porque o voto distrital você não precisa de dinheiro a não ser que você que se comprar ficou mudo o pessoal era ficou mudo desculpa você vai se eleger você vai se eleger ali no seu bairro onde as pessoas lhe conhecem então você não precisa de muito dinheiro só se você comprar o voto mas se você vai se eleger pelo aquele grupo entendeu pelo aquele bairro onde as pessoas sabem onde você mora as pessoas sabem o que você pensa então ela vai permitir que você tenha um controle sobre o seu candidato então eu acho que é essa a vantagem por isso talvez seja por isso que as principais democracias do mundo adotam o sistema distrital misto com lista fechada ou lista aberta mas sempre o voto distrital porque pra mim ela que permite tanto aumentar a representatividade vai permitir que pessoas que lideranças negras eu conheço tantas lideranças negras que nunca conseguem se eleger eu vou citar aqui começar a dizer o nome aqui Samuel Vida o próprio senhor Edvaldo Brito eu acompanhei a luta que ele teve pra 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 política pra se eleger em cima dessa dessa demanda e vários outros que também que nós conhecemos que simplesmente eles não conseguem os candidatos negros não conseguem porque eles não tem dinheiro não tem acesso a partido eles não não tem pra pegar avião pra pegar dinheiro pra pegar onde pra pegar fazer propaganda pra pagar cabo eleitoral etc etc e acabam não se elegendo sendo excluídos então eu acho que o sistema atual é um verdadeiro apartagem em relação a população negra em termos políticos e em termos também de de corrupção ele é uma sabe é uma coisa que diz assim quer ser político venha pra cá e fique esperando pra você não ser descoberto é uma é uma é uma profissão de risco e as provas estão aí os juízes e promotores que largaram a sua carreira pra se arriscar na política o que o que vem sofrendo porque o sistema não está bom o sistema não está bom e a classe política tem que se dar conta de que não está bom todos estão a população está em risco e a própria classe política acaba sendo colocada na berlinda colocada na berlinda e a gente fica vendo o político como como um corrupto e muitas pessoas sérias que estão aí na política né e que precisam ser respeitadas então é preciso uma mudança não vou dizer que o voto distrital seja a solução talvez a solução né claro a corrupção do Brasil era muito mais do brasileiro do que a do seu classe política que a sua classe política é reflexo do que o brasileiro é né mas eu acho que o voto distrital ele contribuiria porque ele reduziria essa necessidade de gastos exorbitantes com campanha que precisam ser compensadas essa é a minha posição posso estar errado né tô aqui pra aprender mas essa foi a experiência que eu como promotor eleitoral durante esses 30 anos quase 30 anos que estou no Ministério Público pude observar obrigado professor Heron eu agradeço vou passar pro deputado Antônio Brito pra fazer suas considerações finais porque ele está no sistema móvel professor Jaime vou te deixar por último depois eu sigo pra Lília deputado Antônio Brito eu queria sua mensagem final e suas conclusões sobre o debate de hoje por favor o microfone tá desligado desligou o microfone bom primeiro eu queria agradecer realmente pela participação ao professor Heron ao nosso professor eu queria dizer a todos vocês que eu de fato fiquei muito impressionado com essa live de poder participar e de dizer que esse debate pena não poder participar de todo ele eu só queria colocar mais um ingrediente no que o professor Heron eu acho que travou não foi pessoal os debates na época dos candidatos que perpassam as questões deputado Antônio Brito eu acho eu acho que sua internet travou a gente não tá conseguindo te escutar é a gente não não tá conseguindo te escutar agora melhorou pronto se o senhor puder repetir porque estamos escutando se o senhor puder repetir porque a gente não não conseguiu te escutar tá só pra finalizar essa questão do distrital uma das discussões que tivemos na época foi do chamado dos candidatos a legislativo que tinham abrangência acima dos distritos por exemplo vou dar um exemplo da minha atuação eu represento as santas casas hospitais e entidades então eu sou votado em mais de 300 cidades da Bahia como eu iria fazer pra ter o voto distrital então foram casos como esse pessoas que representam bandeiras pessoas que entram por bandeiras maiores então na época do grupo de trabalho a gente tinha dificuldade de como alocar do distrito pessoas que tenham abrangência às vezes até nacional pessoa que representa determinados segmentos determinadas bandeiras de atuação então foi esse nos quatro meses a discussão entre como a gente faria pra fazer o distrito distrital e fazer a saída desse modelo proporcional que privilegiava minorias então pessoas que já defendem os indígenas num estado como Amazonas ele pode ter voto na Amazonas toda então isso foi que deu uma dificuldade na época então a gente sabe que o distrito distrito ele é o melhor modelo mas nós não conseguíamos adaptar ele à realidade atual por isso que ao final até a gente muito bem no final desse grupo de trabalho muitos chegarem dizendo olha acabou o modelo atual que a gente não conseguia sair a gente voltava e comparava o atual comparava o atual por isso o que eu coloquei um pouco antes é que acho que a gente vai acabar chegando ao modelo por força ou de decisões do judiciário ou até do próprio momento que a gente já está com o fim de coligação fortalece o partido a gente já está com financiamento público fortalece mais ainda o partido e permite até a discussão da lista fechada e vai permanecer amanhã a conclusão de um sistema que possa avançar mas eu queria agradecer a todos vocês muito obrigado mesmo pelo convite agradecer a esse convite formulado agradecer a forma de participar nós que estamos no legislativo ter um debate desqualificado como esse enriquece a nossa visão o nosso mandato dizer salientar nesse momento a todos os alunos que estão vindo de que os que estão aí apreciando que gostem da política vale a pena as pessoas participarem vale a pena você se colocar para participar colocar seu nome para servir a sua comunidade seja como vereador seja como deputado como prefeito vice-prefeito a política precisa se renovar para as pessoas que queiram realmente participar que saibam que chegando lá você vai estar tem que estar ao máximo próximo da comunidade e com as redes sociais com a internet com a população tendo voto qualitativo e de opinião cada vez mais próximo de cada um antigamente se discutia voto de opinião apenas para nível de renda hoje todo mundo tem acesso a sua votação tem acesso a sua vida tem acesso a sua forma de pensar então com isso também abre campo para novos pensamentos pessoas jovens e eu tenho muito orgulho de estar hoje eu só estou deputado há 11 anos eu entrei com 41 anos tenho 51 anos hoje portanto eu não atuei 40 anos da minha vida eu estava fora da política apesar de ser filho de um grande homem público que é meu pai que eu amo de paixão e que tem honrado o nome público mas eu estava fora eu cuidava de apai de creche de santa casa mas eu sei que lá dentro a gente consegue fazer muito mais quando a gente foca no serviço e foca no que a gente pode fazer então eu estimulo todos os jovens hoje todas as pessoas que estão assistindo a participar da vida partidária ou como candidato ou participando nos seus partidos ou liderando debates até na sua vida acadêmica para que a gente possa construir uma nova realidade e o congresso deu um exemplo disso agora nós renovamos 50% das cadeiras do congresso nacional da câmara de deputados e isso deve refletir nas câmaras de vereadores somente das médias e grandes cidades então por isso debates como esse professor a gente deixa a gente muito feliz de ver que a gente começa a discutir com a juventude o futuro do nosso país muito obrigado mesmo de coração e desculpa aí por essas ausências porque nós estamos até o dia 16 de setembro fechando as convenções partidárias e debatendo tudo isso desse dia a dia de fechamento de partida fechamento de chapa fechamento de fundo então você está vendo como é de fato o dia a dia desse processo eleitoral brasileiro muito obrigado mesmo de coração obrigado a todos desde já obrigado eu fiquei até preocupado por causa da internet móvel e eu acho que foi muito boa participação de toda todo membro do congresso professores a professora internacional deu esse caráter não só complexo e multicultural mas também esse plexo de atividades que a gente tem que aprender nesse momento eleitoral eu vou passar para a professora Lílian professora Lílian eu queria escutar suas palavras finais e seu comentário final sobre sobre a live de hoje primeiro agradeço a todos por esse momento esse rico momento que passei essa tarde aqui estamos de tarde então foi um momento muito rico para mim estar aqui com vocês não quero acrescentar muita coisa porque eu acho que eu já ouvi bastante eu quero me deliciar desses momentos agradecer e também lembrar de uma frase que foi dita por Churchill eu gosto sempre assim de algumas citações sabe como é com a gente desculpe então Churchill ele disse a democracia é o pior sistema que existe a exclusão dos outros bom Manuel Vaz ele usou também essa frase mas não sei se ele sabe como foi que essa frase surgiu porque quando Wilson Churchill pronuncia essa frase ele não estava potente não ele não estava vencedor não porque naquela época na democracia britânica porque ele ganhou as guerras não ele lançou isso para criticar o parlamento na verdade se a gente vai mexer um pouquinho aí foi para criticar o parlamento para diminuir os direitos os poderes do parlamento ele disse não é o parlamento que deve reinar é o povo é o povo que deve reinar através do parlamento então eu desejo a todos nós uma inspiração desejo a todos nós conhecimentos senso crítico para poder eleger os nossos dirigentes quem vai responder responder por nós nos representar na vida política obrigado a todos muito obrigada obrigado professora Lília professor obrigado por trazer essa experiência estrangeira para nós também professor Jaime queria então encerrar contigo suas considerações finais a palavra para o público agradecer desde já parabenizar pelo seu trabalho a gente sabe que em período eleitoral eu mesmo tiro minhas dúvidas com você então eu queria escutar e sua mensagem sobre a live de hoje bom professor Tagore professor Heron primeiro eu queria agradecer o convite de vocês dois e parabenizar mais uma vez por essa iniciativa nós precisamos realmente nesse período de pandemia continuar estudando continuar refletindo o PPGD da UFBA também que foi dirigido brilhantemente pelo professor Heron com o homem ele foi coordenador tem um papel muito importante nisso tudo a universidade realmente dialogando com a sociedade cumprindo seu papel social de reflexão gostaria de agradecer também aos ensinamentos da professora Lilian e do deputado Antônio Brito principalmente a questão prática que ele trouxe e dizer que na verdade esse tema polêmico e todos nós aqui temos opiniões em relação a isso temos pontos de convergências muito importantes também então por exemplo durante boa parte dessa manhã eu tive algumas divergências com o professor divergências de opinião com o professor Heron que é de amizade de respeito de admiração eu sei que eles são recíprocos mas nós convergimos num ponto muito importante nós dois temos certeza de que o diagnóstico é ruim que precisamos melhorar só não concordamos às vezes em relação ao remédio a questão da participação negra por exemplo que ele estava destacando eu também sou a favor que haja um aumento como foi colocado aqui pelo deputado Antônio Brito eu não acho que o voto distrital seja o caminho eu acho que por exemplo uma reserva de vagas poderia ser mais eficaz é algo artificial todo sistema é artificial de alguma forma pode acontecer com o professor Heron a favor de algumas situações lá do professor Kennedy com menos dinheiro uma liderança negra conseguir se eleger mas o contrário também pode acontecer isso que é interessante de você ter uma dificuldade maior para partidos menores conseguir eleger deputados como acontece no final das contas na Inglaterra por exemplo onde os pequenos partidos tem muito mais dificuldade de alcançar o parlamento e aí vem aquela observação que eu falei você sai da esfera do debate institucional e isso é ruim de certa forma claro que é muito importante que todos participem as ruas tem que ser local de debate realmente esse diálogo permanente entre as instituições e a sociedade é fundamental é o que Habermas defende por exemplo mas o debate dentro das instituições também é muito importante por isso a gente tem que favorecer sempre atitudes a partir das quais as minorias tenham essa representação eu não vejo como remédio o voto distrital eu acho que pode piorar as questões essa questão pode ser um erro meu porque na verdade a gente não testou esse sistema aqui e como eu disse cada sociedade tem as suas características podia ser até que desse certo eu não acredito que daria melhor resultado do que o atual mas também concordo com o professor Heron que o atual não está funcionando então a gente tem que buscar realmente alternativas não sei se exatamente as soluções que foram colocadas aqui debatidas ou se a gente tem que pensar mais e por isso eventos como esse são tão importantes podem ter certeza que eu aprendi muito aqui que muitas coisas aqui eu estou refletindo do que o professor Heron colocou da professora Lília de você Tagore e do deputado Antônio Brito porque eu mesmo já mudei de opinião sobre muita coisa muitas vezes no passado por exemplo eu era defensor do presidencialismo hoje não sou mais eu acho que o presidencialismo no Brasil é um fracasso hoje em dia então mas por outro lado o parlamentarismo não sei se seria uma boa solução porque o parlamentarismo italiano por exemplo a Itália é um país muito parecido com o Brasil com vários partidos políticos o parlamentarismo italiano é péssimo é instável os gabinetes caem e só tem instabilidade quando um ditador chega como foi com Mussolini como foi não exatamente um ditador mas um homem de ferro que era Silvio Berlusconi a gente quer esse tipo de situação a gente quer que com todo respeito aí mas é a gente não sei se a gente não precisa ter tanto respeito não mas pelo que eu vou falar aqui agora mas é bom sempre respeitar todo mundo mas a gente quer um Eduardo Cunha primeiro-ministro por exemplo porque Eduardo Cunha foi o cara que estava dominando a Câmara dos Deputados se o Brasil fosse parlamentarista ele teria sido primeiro-ministro ou em último caso o Severino Cavalcante teria sido um bom primeiro-ministro foi presidente da Câmara a gente tem que lembrar que a Câmara dos Deputados é que escolheria o primeiro-ministro então aquela história não tem um sistema perfeito talvez o sistema semipresidencialista francês por isso que eu fiz a provocação seja um sistema interessante mas eu também não sei se daria certo porque ele equilibra forças entre um primeiro-ministro e um presidente você não tem um presidente que é meramente um chefe de Estado mas tem um presidente que governa com legitimidade popular e quando ele perde o apoio do Congresso aí o protagonismo maior passa a ser do primeiro-ministro mas também é uma hipótese na verdade esse tema gera várias hipóteses por isso que é um tema tão interessante de pesquisa e aí eu agradeço mais uma vez ao professor Heron que foi um grande incentivador para que eu ingressasse no PPGD eu acho que estava faltando realmente uma linha de pesquisa nesse sentido eu vejo que muitos alunos têm tido interesse de pesquisar os diversos temas do direito eleitoral da democracia como foi também do direito animal que vocês dois aí são protagonistas um tema que não era debatido aqui na Bahia e hoje a Bahia é referência então eu parabenizo vocês também pelo trabalho que vem realizando e esse projeto Mundo em Pandemia é um projeto excelente porque faz com que a gente reflita que a gente pense nós precisamos pensar cada vez mais então é isso eu agradeço também aos meus alunos da Faculdade Baiana de Direito hoje não tivemos a aula normal mas tivemos a aula muito mais interessante com a presença de todos esses mestres aqui e esse debate que a gente pôde realizar nessa data então só mais um recado hoje de tarde quem tiver interesse eu vou participar de um outro evento que é um congresso organizado pelo nosso amigo Ricardo Maurício lá em Aracaju hoje tudo virtual tem essa vantagem né a gente tem vários lugares ao mesmo tempo então a Câmara de Vereadores de Aracaju está realizando esse congresso de eleitoral eu vou participar lá falando de abuso de poder nas eleições e hoje de noite às sete e meia da noite eu também farei uma live aqui pelo YouTube também com Valdir Santos que é o advogado que foi presidente da Comissão de Ética da UAB a gente vai falar sobre corrupção nas eleições então todo mundo está convidado aí obrigado professor Jaime participem o professor Jaime tem várias atividades seja no YouTube seja no Instagram que vem discutindo e debatendo não só o direito eleitoral como o desportivo como o direito condicional também tá bom eu agradeço todos para vocês que estão com a gente desde o início muito obrigado muito obrigado por mais uma live lembrar vocês terça-feira temos um episódio especial sobre aborto violência contra quem vamos discutir posição quem é a favor quem é contra a gente dividiu a live do aborto com religiosos com professores professoras a favor e contra para que você possa no final tomar sua opinião entender o que é melhor para você muito obrigado por mais essa live eu vou botar a nossa vinheta para acabar se inscreva no canal até próxima até se a gente se vê até mais até se inscreva no canal Obrigado.